Acho que já estamos ao vivo. Tudo certo? Então, hoje nós vamos começar o nosso 12º Simpósio de Pediatria e Neonatologia da FMP. Eu sou a Júlia, é uma honra estar aqui pelo segundo ano consecutivo, representando a Liga nesse evento maravilhoso. Então, muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Ontem nós tivemos mais de 1.300 visualizações no nosso simpósio, então isso foi um recorde. Muito obrigada a todos que fazem parte da nossa história. E hoje nós vamos começar falando de uma pessoa ilustre. Eu só tenho elogios a fazer, que é o doutor Nicolau Macedo. E aí, ele vai falar hoje pra gente sobre cirurgia minimamente invasiva na pediatria, pra representar um pouco da CIP. Lembrando que a nossa Liga é a única na faculdade a oferecer estágio na cirurgia pediátrica. Então, aproveitem a palestra e se inspirem pra fazer parte da nossa Liga, tá bom? Bom, o doutor Nicanor, ele é graduado pela Faculdade de Medicina de Ciências Médicas de Pernambuco. Ele fez residência médica em cirurgia pediátrica no Hospital da Lagoa. Ele é mestre em saúde da criança pela Fiocruz. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Fez um fellow em urologia pediátrica em Toronto. É membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, na especialidade da cirurgia pediátrica. É membro titular da Sociedade Brasileira de Videocirurgia. E chefe do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Universitário da UFRJ. Entre outras muitas coisas, né? Queremos também parabenizar o nosso palestrante de hoje. Porque ele foi colocado no Raul dos Imortais da Academia Nacional de Medicina, recentemente. Então, meus parabéns, doutor Nicanor. Nossa, é uma honra ainda maior pra gente estar aqui diante de uma pessoa tão ilustre. Então, nossa, muito obrigada. Pode ficar à vontade para começar a sua apresentação. Ah, desculpa, gente. Me perdoe, doutor. Antes de mais nada, eu queria dar alguns avisos. Aqui embaixo, na nossa descrição do vídeo do YouTube, nós temos um link. E esse link é para apenas os sorteios que vamos realizar. Os sorteios, eles são apenas para os alunos da Unifase devido a logísticas de entrega de prêmios. Então, por favor, escrevam aqui seu nome para a gente fazer os sorteios no intervalo da palestra. E lembrando que o formulário de presença, ele será realizado pelo chat do YouTube no intervalo das duas apresentações. Então, teremos dois links de presença. E o link do sorteio não é o link da presença, tá bom? Então, se inscrevam aqui no link. Boa sorte a todos. E agora, com vocês, doutor Nicanor. Bom, primeiro, boa noite a todos. É uma honra muito grande para mim também ser convidado por vocês. A Júlia, que me ligou, que nós conversamos sobre essa possibilidade. Eu já conheci a Tuânia, a Ana. Então, eu fico igualmente feliz, tá? Porque eu lido com o ensino, eu sou professor da universidade e eu tenho um programa de residência médica. Eu vivo diariamente com quatro residentes do meu lado. Eles são meus companheiros do dia a dia. E ensinar é uma coisa muito boa. E eu até digo para vocês, inteligente não é quem ensina. É quem, de repente, aprende. Então, todos nós somos capazes de aprender. Tudo isso que ela falou dos meus títulos, não é nada demais. É só que a gente vai ficando mais velho e as coisas vão acontecendo. Eu não tinha intenção de nenhum título desse. Na verdade, eles foram consequências do... Eu diria que eles foram consequência do meu trabalho. Do estudo. Eu acho que é assim que as coisas acontecem. Eu vou compartilhar a tela, então. Não está aparecendo o ícone aqui. Eu acho que não tem três pauzinhos aqui, não? Eu acho que é o terceiro círculozinho. Tem que compartilhar a tela. E aí, o senhor coloca na tela inteira. Sim, mas cadê o compartilhar? Não está aparecendo aqui. Eu, hein? Enviar. Apresentar agora. Aqui no Meet, tem três botãozinhos embaixo, assim, do vídeo. Consegue ver? Marcar, aplicar. Não, não aparece aqui para mim. Só se for em outro lugar. Embaixo, não. Embaixo tem um microfone, câmera. Desativar, desativar legendas, enviar uma reação, apresentar agora. Será que é isso? Pode ser, pode tentar. A tela inteira, deve ser. A tela inteira. Acho que está rodando aqui, vamos ver. Vamos ver. Não sei o que está vendo aqui, Júlia. Está rodando aqui, como que... Alguma coisa? Acho que eu vou ter que sair e tentar entrar de novo. Senhora? Podemos fazer isso. Se eu quiser me mandar foto de como está aí embaixo, eu posso tentar te ajudar aqui pelo WhatsApp. Eu acho que vou ter que desligar, porque o computador, agora ele está rodando aqui, ele... Como que alguma coisa... Está vendo? Ele não está... Tem que enviar o slide para a gente, a gente compartilha? Não tem como, porque tem muitos vídeos. Ah, entendi. Então, é basicamente vídeo. Deixa eu ver, vou mais shift S. Deixa eu ver se aqui tem a opção de... Travou. Vamos ando... Shift. Safari, não responde. Eu acho que vou ter que forçar encerrar aqui e entrar de novo. Tá bom, tudo bem, acontece. Gente, queria pedir desculpas. Erros acontecem, né? Ao vivo e a cores. Então, o doutor Nicanor já vai entrar novamente. A gente vai tentar corrigir esses erros, tá bom? Então, peço mais uma vez desculpas. Queria dizer também que já me informaram sobre o problema no chat e aí pediram para vocês atualizarem a página que vai aparecer direitinho para vocês, tá bom? Aí, doutor Nicanor, agora o áudio está fechado. Ok. E aí, no terceiro botãozinho, o senhor achou para a gente? Para a gente compartilhar. Tela inteira. Tela inteira? Uhum. Tela cheia? Isso. Já botei, tela cheia. E aí? E aí? É, para mim ainda não apareceu. Agora foi. Oi? Mas aí o senhor coloca no seu... Abri a apresentação. Tu? Abri a apresentação. E agora? Prontinho. Ela cheia vindo tudo. Apareceu? Sim, apareceu. Tá bom. Então vamos. Tá meu cronômetro aqui. Para a gente ter uma ideia aqui do tempo. Bom, então, já agradeci, agradeço de novo. É uma honra muito grande estar com vocês, tá? Muito bom estar com gente nova para a gente ensinar e aprender, trocar. Então, essa cartaz está muito bonita e eu estou muito feliz aí dentro desse cartaz. Tá bom. Então, eu trabalho nesses dois hospitais, no Gafleguini, no Hospital Estadual da Criança e também, obviamente, ela já me falou sobre a Academia Nacional de Medicina que me aconteceu. Cirurgia minimamente invasiva em pediatria. Essa frase é minha mesmo, eu uso com meus residentes, sabe? O objetivo principal de um cirurgião não é ser simples, é ser eficiente e oferecer bons resultados. Então, sempre que você vir aquelas ofertas de coisas simples que têm resultados fantásticos, isso normalmente não acontece em medicina. Na realidade, as coisas não são simples, elas não podem ser simplificadas, né? Pode até ser simples, digamos assim, mas não pode ser simplificado. Então, isso aqui é um preceito que eu acho que a gente tem que seguir. Para a gente conseguir subir nessa escadinha e ter um trabalho reconhecido, né? Porque, na realidade, nós não somos do mercado financeiro. Nosso objetivo não é fazer medicina porque eu quero ganhar dinheiro ou ficar rico. Não, acho que o objetivo é querer ser um profissional bem formado, um profissional bem preparado, um profissional que as pessoas reconheçam nele, alguém que sabe fazer as coisas, que sabe dar resposta, que sabe ver o paciente resolver, entender, prognosticar. Então, não se chega ali se não treinar muito, treinar é tudo. É estudar, participar e estar atento. Se não implementar, tem que estar sempre implementando, as coisas são muito dinâmicas. Obviamente que as bases precisam ser muito bem adquiridas para que você implemente, né? E ser avaliado, quer dizer, você mesmo avaliar a si próprio e, obviamente, que a tua avaliação vai ser feita pelos outros, pelos teus resultados, pela tua conduta. E eu acho que isso aqui é uma coisa muito importante. A medicina carece de filantropia, solidariedade e compaixão. Eu acho que sem essas três coisas não existe a medicina. Desde que ela foi criada, 400 anos antes de Cristo, por Hipócrates, ela fala dessas coisas e essas coisas são atuais, né? Sem isso não existe uma boa medicina. Na realidade, tudo isso se traduz em humanidade. A filantropia, a solidariedade, a compaixão são humanidades que se carecem muito nos dias de hoje. Nós, médicos, temos a obrigação de entrar dentro do outro, não apenas entender, né? Que isso é empatia só. Mas é bom a empatia, entender e entrar dentro do outro. A compaixão e a solidariedade é quando você ultrapassa esse limite de entender e faz alguma coisa pelo outro. Então, isso é muito importante para nós, médicos. Isso te caracteriza como uma pessoa, como um médico que faz a coisa correta e te dá muita alegria. Te dá um retorno, te dá muita felicidade. Eu acho que a medicina é uma das profissões que com certeza nos dá muita felicidade quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue ser realmente humano. cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia que você consiga invadir o mínimo possível, né? Então, digamos, a cirurgia convencional, claro, não é emergência, você vai fazer uma laparotomia para salvar uma vida. Mas numa cirurgia que seja programada, você tem as opções de fazer convencional, laparoscópica. A cirurgia robótica, na realidade, é uma laparoscópica. O termo correto é cirurgia laparoscópica robótica assistida. Na realidade, é uma laparoscopia onde você acopla os braços do robô e você dá a ordem para o robô fazer o movimento. Na laparoscópica você mesmo faz. Então, é essa cirurgia onde a gente tenta ser menos invasivo mesmo, no sentido de lesar menos tecido, digamos assim. Mas, obviamente, que tudo isso aqui com muita segurança, porque nem sempre se é possível fazer uma cirurgia minimamente invasiva. Então, no período neonatal, nós temos as cirurgias urológicas e as cirurgias que a gente chama de geral, né? Que é o tórax e o abdômen. Então, vamos na neonatal, as urológicas do período neonatal. Esse desenho aí mostra um megauretéro obstrutivo. Megauretéro obstrutivo é um uretéro que é obstruído na entrada da bexiga. Chama-se megauretéro obstrutivo. Que pode ser de um sistema simples, como vocês estão vendo do meu lado esquerdo. Do lado direito, um sistema duplicado. Onde você tem dois brotos ureterais e formam-se dois ureteres, dois parêntomas renais. Às vezes nem sempre dois parêntomas, mas grande parte das vezes sim. E esse ureté é obstruído. Então, se uma criança nasce com um uretéro obstruído, você precisa fazer o quê? Uma derivação. Derivar, esse termo, é um desvio. É desviar. Em urologia, derivar significa desviar. Desviar o fluxo. Normalmente para proteger o órgão, para tirar o paciente de uma infecção. E por que você desvia? Porque o paciente não tem condição de fazer a cirurgia definitiva. No caso aqui, um bebê, que você precisa fazer o quê? Uma ureterostomia. O que é isso? Se aquele uretéro está obstruído, você desvia, deriva, como eu estou mostrando aqui. Estou mostrando aqui que são dois ureteres de um sistema duplo. Você vê a amostragem de dois ureteres, mas só tem um obstruído. Então, você faz... Olha só. Olha como ele era. Então, ele era... Então, ele era... Então, eu sabia que ele ia ter um... Então, eu sabia que ele ia ter um... Além disso, porque ele ia ter um... O que é isso? O que é isso? Derivação. Nesse caso, é uma cirurgia minimamente invasiva. Vocês estão vendo a incisão muito pequenininha. Você chega no ureté. Obviamente, vai esperar um ano, um ano e meio para fazer a cirurgia definitiva. Então, essa é uma cirurgia convencional, minimamente invasiva. Uma criança que nasce... Vocês estão vendo que a obstrução do ureté aí é mais em cima. Vocês estão vendo do rim esquerdo, na figura da direita. Do lado esquerdo tem um rim normal, rins normais. Desse outro lado, uma estenose da junção do ureté com a pélvina renal. Chama-se JUP. Junção ureteropiélica. Este é o local mais comum de estreitamento, de estenose. As crianças que têm diagnóstico intraútero, as hidronefroses diagnosticadas pelo ultrassom intraútero, essa é a causa mais comum. A maioria delas, a gente consegue fazer uma cirurgia definitiva, como eu vou mostrar à frente. Mas, em alguns casos, a obstrução é tão severa como nesse caso, que você vê essa parte mais branquinha fazendo um círculo. Não é meio um círculo, mas você vê que é o parêntoma renal. E o do meio é urina e esses pontinhos brancos, isso é debrir. Normalmente causado por infecção ou por proteínas em suspensão. Nesses casos também, você precisa... Estou desenhando ali a coluna, a última costela. E você bota essa pélvina derivada, desviada, para que essa criança saia desse processo de obstrução. Então, no caso aqui, é uma criança com infecção. E, posteriormente, você vai fazer a cirurgia definitiva. Vamos geral e abdominal. A atresia de esôfago é uma causa muito comum de obstrução do intestino. Crianças recém-nascidas, obviamente, que hoje em dia se dá o diagnóstico intraútero. A hernia diafragmática, todas são cirurgias de maior complexidade agora. A hernia diafragmática, essa boa da LEC, que fica na parte lateral, posterior e lateral do diafragma. São duas doenças complexas. A eventração diafragmática não tem hernia, mas o diafragma, ele afrouxa e ele sobe, porque o músculo fica esgaçado. A atresia do duodeno é o duodeno obstruído, que tem muita associação com síndrome de Down. 30% das crianças com síndrome de Down tem atresia duodenal. Essa outra doença muito complexa, extremamente rara, mais rara de todas essas daí, que é a nesidioblastose, que é hipoglicemia, não é hiperglicemia, é hipoglicemia hiperinsulinêmica neonatal. O que é isso? É um hiperinsulinismo neonatal, por uma doença pancreática, que pode ser por um tumor localizado ou por todo o pâncreas. A maioria das vezes é por todo o pâncreas que produz excesso de insulina. E aí o que acontece? As crianças fazem hipoglicemia logo nos primeiros dias de vida. Precisam ser operadas, porque senão elas morrem por hipoglicemia, e fazem lesão cerebral, e é uma doença bem complexa. O volvogastro é raro, é um estômago que vira. Ele dá um volvo que pode ser o estômago de cabeça para baixo ou uma virada lateral, digamos assim. Então vamos lá. A hernia diafragmática congênita, essa Bodalec. Isso é uma doença muito complexa. Eu não vou entrar em detalhes, mas essas crianças, a gente já vai participar da sala de parto. Normalmente essas crianças já têm um diagnóstico intraútero, uma suspeição intraútero, e a gente já acompanha a sala de parto, juntamente com o pediatra com experiência, e vamos fazer todas essas medidas que vocês estão vendo aqui, que são muitas, para preparar essas crianças para uma cirurgia, para uma correção do diafragma. O grande problema dessas crianças é porque o intestino fica dentro do tórax, durante a vida fetal, existiu uma comunicação entre o tórax e o abdômen, pela membrana pleuroperitonial. E por um erro na embriogênese, essa comunicação não se fecha e o intestino sobe muito cedo, lá para a cavidade torácica, às vezes o fígado sobe também, o baço, o intestino grosso, o intestino delgado, e isso impede o crescimento pulmonar. Então as crianças nascem com o quê? Hipoplasia pulmonar. Hipoplasia é um termo que significa que o órgão não se desenvolveu bem. Então esse é o grande problema dessas crianças. Mas essas crianças precisam ser muito bem tratadas em unidade de terapia intensiva com muitos critérios de medicações, de suporte ventilatório, respirador de alta frequência, uso de sulfactante, uma série de coisas. Estão vendo aqui uma criança bem preparada e nessa radiografia simples você vê que do lado esquerdo você vê o intestino no tórax. Então isso é uma hernia diafragmática congênita pós-trailateral. Então essas crianças são muito bem preparadas, como vocês estão vendo aí. Saturação antes do ducto, depois do ducto, os parâmetros do respirador que devem ser muito bem selecionados para que a criança fique bem. E só a partir do quarto, quinto dia a criança fica apta para a cirurgia. E aí, não vou entrar em detalhes aqui, mas tem crianças que estabilizam, tem crianças que não estabilizam, mas vamos partir do pressuposto que hoje a criança estabilizou e a criança estabilizada ela vai para tratamento cirúrgico. Vocês estão vendo a criança deitada em decúbito lateral? Quer dizer, não é completamente lateral, é um pouco oblíqua, mas quase lateral. E através da cirurgia convencional, através de incisão, abertura do tórax, ou abertura do abdômen, ou através da videotoracoscopia, ou a videolaparoscopia, você consegue fazer essa cirurgia. Os métodos são todos bons. Na realidade, é o método que você tem a experiência e que você tem o recurso. Muitos de nós poderíamos estar num lugar em que não tem o recurso dos instrumentos que são muito delicados, que são instrumentos que não são baratos, que requerem muito cuidado. Se ele não tem um instrumento para fazer videocirurgia, ele faz uma cirurgia por um acesso, como a gente chama, minimamente invasivo, se possível, e faz a correção desse defeito do diafragma. Então, aqui é um filme onde a gente mostra o que é que a gente encontra com esse defeito do diafragma no tórax. As estruturas do abdômen sobem para o tórax. Esse é um desenho esquemático onde mostra a pós-tero lateral exatamente igual à criança que vocês viram, o defeito pós-tero lateral. Então, a criança, depois de estabilizada, entre três e cinco dias, nós vamos entrar com aqueles instrumentos e vamos corrigir o defeito. Esses são os parâmetros ventilatórios que precisam ser muito bem estabelecidos para ver se a criança realmente está equilibrada para entrar num processo cirúrgico. O paciente precisa estar muito bem. Senão, você tem complicações durante o ato operatório. Então, essa posição da criança e os trocartes. Trocartes são os tubinhos por onde você entra com as óticas e os instrumentos. Então, vocês estão vendo os trocartes que são bem posicionados. A partir daí, nós vamos trabalhar os instrumentos minimamente invasivos, laparoscópicos ou robóticos, eles simulam os instrumentos convencionais. Vocês estão vendo o tórax dentro do cavidade torácico. Olha lá, o intestino dentro do tórax. Olha lá, o coração batendo. O nervo frênico ali, que a gente precisa preservar, porque ele é quem faz a enervação do diafragma. E aí, a colocação dos trocartes. E aí, delicadamente, você vai retornando as estruturas da cavidade torácica para a cavidade abdominal. Lembre-se que isso é uma criança muito pequenininha. Isso aí tem um aumento de 20 vezes. Isso é o baço. Estão vendo o baço? O epíplo, o intestino já foi. E aí, o defeito no diafragma. Olha lá, o baço é a estrutura que dá mais trabalho, porque ele é muito delicadinho. E lá por trás, você vê a cápsula de gerota, que é o rim. E o diafragma, aberto, em forma de V. Estão vendo? Um V, onde o vértice está na parte mais central. Ali é a cápsula do rim. Então, você precisa soltar o rim para baixo para você poder fechar o defeito. Muitas vezes, esses defeitos não são fecháveis sem a... precisam de tela, né? Porque, às vezes, o defeito é muito grande. Olha lá só. A gente passa o ponto através da parede e faz a costura, se o diafragma for bom. Se não, a gente coloca uma tela. Olha lá. Esse é um agulhinho de 1,7 centímetros. A visão amplia muito. Por outro lado, a visão é muito boa. Você vê que a gente trabalha com muita segurança. O nervo frêmico ficou para lá, o coração está para ali. Nós estamos trabalhando no diafragma. Esse nó, a gente dá do lado de fora ou do lado de dentro e vai fechando. Essa é uma hérnia. Hérnia do diafragma. Estão vendo aí, ó, o músculo diafragmático bom, mas com defeito. Nem sempre ele é tão bom assim. Como eu já falei, se não for bom, vai ser colocada uma tela. a cirurgia por vídeo ou robótica, o robótico assistido, ela é muito boa para quem está assistindo, porque você vê, você pode até dar uma opinião, não é assim? Às vezes, o aluno fala para a pessoa. Não acha que tem que fazer isso? Às vezes, eu acho que sim também, porque às vezes, a pessoa está tendo uma outra impressão, né? Então lá, foi dado nó lá fora, esse nó é migrado para dentro, mas podendo ser feito dentro também. Esse é o resultado final, o nervo frênico ali preservado e o diafragma fechado e se movimentando. Isso é o pré, vejam o pós, está vendo? Inicialmente, você tem um pneu motóris, porque aquele pulmão não expandiu ainda e tardiamente, o pulmão expande e a criança, dependendo do quadro da criança, obviamente, da quantidade de néfrons da hipoplasia pulmonar, pode ser uma criança inteiramente nócula. Agora, vejam que esse caso é mais complexo, é uma hernia diafragmática e a gente só se depara com o tamanho do defeito quando abre, não tem como ver por exames previamente, até sugere mais, então, você vê todo o intestino aqui no tórax, mas o diafragma não existe, ele é uma genesia do diafragma, e essa hernia, ela tem um saco, você está vendo que o intestino não está tão bem visível como o do outro. Então, esse caso é muito complexo, porque não tem diafragma, obviamente, esse caso é visível dela, e para colocar dela, a gente precisa transformar a hipoplasia em uma continuativa condicional, e eu estou orientando a hipoplasia da pele, abrir e colocar a tela. Uma tela, estão vendo? Aquele local marcado vai fazer uma incisão, porque não é fácil botar uma tela por via laparoscópica, então, aí a tela já foi colocada, deixando ela como se fosse via frágil, e aí a criança também vai depender do grau de hipoplasia pulmonar que elas têm. Essa criança felizmente ficou muito bem e a incisão a gente considera minimamente invasiva. Aí vem a tração do diafragma, é só quando o diafragma é elevado, não tem hérnia. Isso pode ser primário, ou seja, a criança já pode nascer com esse problema, mas na maioria das vezes é secundário à cirurgia. Cirurgia do pulmão, cirurgia cardíaca, então vocês veem que o diafragma está lá em cima, essa criança foi operada do coração, olha os pontos do meio. Então ela tinha uma eventração e isso comprometia a ventilação dela. Ela não conseguia oxigenar muito bem, vejam que esse caso é diferente daquele, é apenas um músculo esgaçado, está vendo? Ó, um músculo que esgaçou. Obviamente que a gente preserva novamente o nervo frene que faz uma aplicatura, enrola isso, vai fazendo uma aplicatura mesmo, o feixe vascular está preservado e isso normalmente funciona bem, porque ele cicatriza, o nervo está presente, ele funciona, essas crianças acabam ficando bem, e o prognóstico é muito bom, essas crianças são operadas de outra causa ou não tem hipoplasia pulmonar. Vocês estão vendo agora que o diafragma está muito bem posicionado. A hernia de Morgane é uma hernia que não aparece normalmente no recém-nascido, ela aparece mais tarde, normalmente num lactente que passa a ter infecção respiratória, porque ela é uma hernia no meio, vocês estão vendo que as alças passou muito rápido, mas as alças elas sobem para o tórax pelo meio, não pela lateral. E aí eu já estou na cirurgia, já entrei, olha, esse é o defeito, dessa vez eu estou entrando por baixo, o coração está lá, o saco pericárdico, a minha visão agora é de baixo para cima, eu estou vendo o coração de baixo, essa é a membrana, que chama-se o saco herniário, e do outro lado o saco do coração. Nesse caso, a gente passa os pontos através da parede, isso tudo são dicas e truques que a gente aprende, obviamente, alguma coisa a gente até melhora, mas então, olha, a gente pega aquele saco, utiliza essas bordas do defeito, que é o defeito do músculo, aquele saco é o que ele fortifica, passa o ponto, depois puxa o ponto para fora, eu vou amarrar lá fora. Por quê? Porque é muito difícil amarrar esse ponto nesse local aí, ele fica muito profundo. Então, o fio entra pela parede, volta, estão vendo? Olha, você traciona, fechou. Então, você dá quantos pontos forem necessários, e os pontos entraram por cima naquele pequeno orifício que vocês viram anteriormente. Olha lá, o defeito completamente fechado. Essa cirurgia tem um excelente prognóstico, porque essas crianças também não têm hipoplasia pulmonar. Olha lá, esse é o defeito fechado. A tresvia do esôfago, essa é uma cirurgia bem desafiadora também, porque o esôfago é fechado. Desculpa te atrapalhar, me perdoe. Falou? É alguma coisa? Está me ouvindo? Então, a apresentação para mim, aqui no Meet, está rodando normalmente, estou vendo todos os vídeos. Mas quando a gente transfere para o YouTube, o YouTube, eu acho que ele não libera que a gente faça vídeos dentro do vídeo. E as pessoas estão vendo só uma imagem travada. É uma pena, porque dá para ver tudo aqui, todas as cirurgias. Ah, então, ninguém vai ver nada. Pois é. Aí, quando vai para o YouTube, ele só vem uma imagem como se fosse uma imagem e não um vídeo. pediram para avisar para o senhor. Eu sei que, infelizmente, não tenho o que o senhor fazer, porque está ótimo a sua apresentação. Eu estou vendo tudo direitinho, mas quando a gente transfere para o YouTube, o YouTube não permite que a gente faça esses vídeos. Eu queria pedir perdão também para todos que estão nos assistindo. A gente não contava com esse contratempo, mas pode continuar essa apresentação. é só para avisar que eu acho que os vídeos que não vão passar, me perdoem. É porque, como era uma técnica cirúrgica, eu investi exatamente no vídeo. Exatamente, eu entendo perfeito aqui para a gente entender, para a gente visualizar tudo. Eu entendo. Perdão. Eu acho que está querendo... Alô? Pode falar, estou ouvindo. Não, porque quem saiu aqui... É, saiu. Mas a gente está vendo sua tela. Se o senhor voltar para a tela, para o seu slide, a gente vê. Acho que o senhor fez o slide. Obrigada. 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 Boa noite, professor. Aqui é a Ana. Oi, Ana. Se o senhor quiser, o senhor pode continuar a transmitir com os vídeos, porque nós estamos gravando também aqui pelo Meet. Então, depois, a gente vai disponibilizar isso para o pessoal que está no YouTube, para eles terem acesso também. Então, por mais que eles estejam agora vendo só a imagem, a gente vai disponibilizar para eles a gravação aqui do Meet. E aí, eles vão ter acesso ao vídeo, tudo certinho. Minha tela saiu, né? É. Aí, o senhor minimiza essa página, na verdade. Isso. E aí, o senhor abre, a gente está enxergando tudo jeitinho, o senhor só abre agora a sua apresentação do PowerPoint. Está todo mundo falando aqui no chat que estão amando a apresentação. Porque nós estamos. Estão nem vendo, coitados. Desculpa. Mas, realmente, nossa, eu estou amando. Eu nunca... Pelo menos, o antes da cirurgia corretora da hérnia diafragmática, se vocês tiverem visto, sensacional, sensacional. Peraí que a minha apresentação sumiu aqui também. Não sei o que houve, sumiu tudo. Aí, só abri a apresentação, mas a gente está ativendo. Eu sei. É que ela sumiu aqui. E eu estou com outra apresentação aberta aqui, que eu não posso fechar, porque eu preciso fazer umas modificações. Espera aí. Vou abrir o PowerPoint aqui. Ah, não. Ele não está no PowerPoint, ele está no keynote. E agora? Voltou? Pode continuar. A gente vai transmitir para vocês. Bom, então, a atresia do esôfago, olha só, em 95% das vezes, ela acontece assim. Estão vendo? Você tem o esôfago fechado na sua poção proximal, está ali uma seta, quando está vendo, está escrito a atresia esofágica. E o esôfago distal, que não se comunica com o proximal, ele vai para a traqueia. Então, é assim. É desse jeito, 90% a 95% das vezes. Ultras, o diagnóstico intraútero é possível, mas não é frequente, porque não é fácil ver isso intraútero. Só médicos com muita experiência para ver esse achado intraútero. Na sala de parto, a maioria das vezes são crianças que nascem e vão fazer suficiência respiratória. Mas esse caso aqui é bonito, não sei se esse filho não aparece lá para ele, que é também uma ressonância ou de uma suspeita, de uma atresia. E você vê um recém-nascido vomitando na barriga da mãe. Ele, na realidade, não é vomitando, é repreditando. Porque, como não é do estômago, é repritação. Dá para ver mesmo. ele engole e vai naquela bolsa que está ali no estômago e retorna. Isso é um bebê regurgitando intraútero. Esse caso é muito raro, esse diagnóstico. Nós apresentamos, nós publicamos isso, porque ainda é muito raro esse diagnóstico. Na maioria das vezes, as crianças nascem e começam a fazer insuficiência respiratória, começam com essa salivação aerada aí, que é típica, porque elas engolem, mas a saliva enche essa bolsa, elas rebugitam, ficam com aquela sufocação, como se estivesse afogada, e faz essa espuma, chama-se salivação aerada. E essa radiografia mostra uma sonda, que ela é radioopaca, que ela para, está vendo? No meio do tórax. Significa que esse esôfago é fechado. e tem gás no intestino, estão vendo? Se tem gás no intestino, é porque o gás passou através da fístula. Então, isso é um diagnóstico que não é difícil. A sonda vê um coto proximal e o gás passou para baixo do intestino. Então, você pode caracterizar que essa criança tem uma atresia por fístula. Essa cirurgia também pode ser feita ou convencional, através de uma pequena incisão, dependendo da estrutura de cada lugar, ou através da videotoracoscopia. Infelizmente, eles não estão vendo esses vídeos que eu mostro o posicionamento da criança, como é que a gente coloca os procartes, os procartes são os tubinhos. Estão vendo? Os tubinhos que a gente vai colocando, vai fixando na parede. Olha só, crianças muito pequenininhas. A gente já fez isso em crianças de 1,2 kg. Você entrar dentro de uma cavidade torácica de um bebê de 1,2 kg. É fantástico. Obviamente, é graças à indústria que melhorou muito. Então, olha só, nós vamos já entrar dentro da cavidade torácica para procurar o esôfago. Esse é o pulmão, ali é a veia ásigos. Nós vamos procurar o esôfago que está para... O lado esquerdo está para baixo, o lado direito está para cima. Olha, a gente já viu o nervo vago ali, ó. Que é aquele nervinho ali, que ele fica junto do esôfago. Nós vamos cortando a pleura delicadamente, ó. Se você for no plano certo, não sangra, ó. Está vendo? Um plano avascular. Ó, separa o nervo e traz o esôfago, que na realidade é o esôfago que vai para a traqueia. Daquele desenho que eu mostrei lá atrás, ó. Então, você limpa, solta, e aí você separa o esôfago aí da traqueia, depois vai juntar com o outro que está lá em cima. Ó, o nervo vago. A cirurgia bonita e delicada, né, ó. Então, agora, vai se fechar a fístula. Isso é um recurso que a gente usa através de um, chama-se de vessel loop, é um, parece aquele elástico de dinheiro, só que é estéreo, obviamente, onde o esôfago já está sendo, já foi isolado, você vai separar ele da traqueia. Olha só. Lá para cima está a traqueia. vai entrar uma agulha com fio e você vai fechar essa conexão do esôfago com a traqueia. É aí. Passa um ponto e amarra. Vejam que a gente consegue fazer com os instrumentos através de uma visão toracoscópica os mesmos nós. Ó, a gente aprende. Isso não é, não é, não é nada excepcional, não. Nós não somos nenhum pintor famoso, não. A gente aprendeu. Isso, isso aprende-se. Né, isso não é uma habilidade específica de um só. Tá vendo? Isso a gente aprende, esses movimentos, a gente primeiro usa simuladores, faz, é, experimental, e assim por diante. Ó lá, eu tô separando o esôfago da traqueia e aquela parte de baixo do esôfago que ia pra traqueia. Eu mostrei lá naquele desenho. Depois disso, a gente vai buscar aquele esôfago lá de cima que é fechado pra fazer uma costura com isso, fazer uma anastomose. aqui é o outro, desculpa, vou voltar aqui. Voltar. Aqui nós vamos liberar agora aquela parte que era fechada, indo pra cima em direção ao pescoço. Aí a traqueia, nós já separamos aquele outro esôfago, ó, esse é o que vem de cima que é fechado, tá saindo do pescoço pro tórax. Ó lá. E aí, ele tem uma parede comum com a traqueia, mas, delicadamente, você separa um do outro. O que é bonito da cirurgia, o que é seguro são os planos. Existe um plano que separa um órgão do outro. Ó lá. Embaixo é a traqueia, ó, ela ventilando com a respiração. Em cima é o esôfago. ó lá. Existe um pequeno planinho. Você for delicadamente, você separa uma estrutura do outro e aí você vai fazer a conexão dos dois esôfagos. Ó, tá vendo? Tá íntegro. Muito delicado. Porque esse esôfago aí, ele tem mais ou menos o calibre de uma caneta BIC. É mais ou menos isso. Isso é uma manobra se a gente precisar de separar mais, chama-se manobra de espaguete, pra tracionar bem o esôfago se precisar. Nem sempre precisa. E aí agora você vai juntar esse com o de baixo. Ó lá. Aquele que tá amarrado lá, que a gente separou da traqueia. Vai cortar esse que a gente já fez a ligadura da fístula. e fazer uma anastomose. Que é uma costura dos dois cotos. Ó lá. O coto de cima. Esse. Coloca-se uma sonda através da boca. O anestesista faz isso. E aí a sonda vai passar agora. Vamos ter uma sonda indo para o esôfago. Ó lá. Vai pegar o coto de baixo. Essa visão é muito pequena mesmo, assim. Porque o espaço é pequeno, né? É uma cavidade torácica de um bebê pequeno. Ó. A sonda agora está indo para o estômago. E aí nós vamos fazer a anastomose. Isso é uma costura para juntar um coto com o outro. Ó. O de baixo e o de cima. Esse de baixo que se ligava com a traqueia. Então, vejam os pontinhos bem delicados. Tem que ter uma mão bem delicada. Isso é treinamento, gente. Isso não é nada demais, não. Isso é treinamento. Você dá os dois nozinhos. Depois você desliza o fio e você faz o primeiro nó e depois os seguintes. Olha lá. Esse é um macete. são nós que a gente aprende, ó. O fio corre. Olha lá. Primeiro nó. Depois os seguintes. E aí, essas crianças, se não tiverem cardiopatias graves associadas, que às vezes tem, às vezes elas têm outras malformações, renais, cardíacas, da coluna, ortopédicas, médicas. Mas se não tem, o prognóstico é muito bom. A gente tem uma boa casuística dessa cirurgia. Olha lá. A costura fica muito boa. Isso cola muito bem. Essas crianças ficam na UTI, fica com sonda, espera sete dias sem alimentar, com edição parenteral. E aí, o resultado final. A ficha, ela é a traqueia e aqui o esôfago já é anastomalzado. Coloca assim um dreno de tórax e vai ficar pedrendo a secreção e assim por diante. Aquela doença que eu falei que é muito rara, eu não vou nem passar o filme aqui para não perder mais tempo, que é uma pancretectomia. Olha só. Talvez vocês interessem, mas os outros não estão vendo. É uma pancretectomia quase total, porque esse pâncreas ele é produtor de insulina. Todo ele, ele tem um um distúrbio enzimático em que ele produz insulina em grande quantidade. E a criança morre de hipoglicemia. Então, essa cirurgia é para você sair o estômago sendo levantado e depois você vê que o pâncreas vai ser retirado em 99% de pâncreas. Você deixa 1% de pâncreas. Obviamente, porque 1% de pâncreas é suficiente para produzir insulina e às vezes você tem que tirar esse 1% e a criança viver tomando remédio em substituição, né? Ficar sem o pâncreas. Estão vendo? Isso branquinho é o pâncreas. Olha lá. Essa cirurgia consiste através da videocirurgia para você tirar esse pâncreas 99% dele fora. Olha lá. O pâncreas é um órgão difícil de operar. porque ele tem uma anatomia com relação com estruturas muito nobres ali, né? Ali é o baço. Você tem que preservar o baço. O baço é um órgão muito importante para as crianças, né? Olha, essa é a veia do baço que precisa ser preservada. Então, essa cirurgia consiste em você tirar 99% do pâncreas. Eu vou passar para frente. vulvográfico é uma doença rara, mas vocês vão ver direitinho uma criança que vomita recém-nascida um lactente e você vê que o estômago dela ele é ele é rodado, ele é dobrado. Está vendo? O fundo vai para cima. Está vendo? O fundo ele é como fosse de cabeça para baixo. Isso causa vômitos. Isso são os macetes para a gente passar os instrumentos para a criança muito pequena. Então, são cirurgias que são mais complexas. O que eu estou botando para vocês aqui, botando vocês no centro cirúrgico comigo, para mostrar um pouco de complexidade. As fixações dos drenos, tudo isso a gente ensina para o nosso residente. Isso aí são filmes que a gente já está ensinando para os nossos residentes. Esses macetes de como é que fixa o tubo que é o trocarte, como é que se bota tubinho para dentro em uma criança muito pequena que tem uma parede muito molinha. A residência médica é uma coisa fantástica. A gente só aprende medicina mesmo na residência. A graduação é para aprender as bases. Por isso que eu acho que o médico não está preparado. Esse é o esôfago e o estômago que estava de cabeça para baixo. Dá para ver que ele estava em posição invertida. Então, esse estômago vai ser fixado. E só isso. O estômago é fixado porque ele é solto. Essa cirurgia não é uma cirurgia tão difícil assim, digamos. Mas o estômago fica fixado e aí ele não volta mais para fazer aquela curvatura, aquela rotação para cima. O pulmão também, estão vendo? Hoje nós operamos uma criança assim, são pulmões que têm doença. É uma parte do pulmão que é boa, essa parte de cá é um pulmão multicístico. E aí a gente mostrando a cirurgia, os vasos pulmonares são vasos difíceis. isso é uma veia pulmonar. A gente tem que ter muita delicadeza para trabalhar para ressecar esses segmentos de pulmão, né? Agora, a cirurgia de menor complexidade tem várias aqui, testículos que nascem dentro da barriga da criança. Então, entre seis meses e um ano, a gente precisa fazer vídeo. Vocês estão vendo aqui, não vou passar vídeo, os trocates o testículo da criança dentro da cavidade abdominal. Ele é empurrado para um saco escrotal. Se o testículo é palpável no abdômen, não precisa de vídeo. Só para os testículos que estão dentro da cavidade abdominal. Varicocele, que é uma doença também de adulto, as crianças têm essa dilatação varicosa do plexo pampiniforme que está associado com atrofia testicular e, obviamente, com dificuldade de produção de espermatozoides. Então, essa cirurgia pode ser feita por vídeo, não é uma cirurgia tão complexa. Você vai ligar, preservar os linfáticos e vai ligar os vasos que são dilatados, que aparecem lá no saco escrotal através da via abdominal. de ser amarrados, os vasos são seccionados e o resultado dessa cirurgia é muito bom. Os tumores ovarianos também fazem parte da nossa vida, né? São raros em criança, na maioria benigno, mas as crianças púberes têm cistos funcionantes, mas podem ter tumores malignos também, tá? E essa cirurgia a gente tem que sempre preservar, se não é doença maligna e está comprometendo preservar o tecido ovariano, né? São vários tipos de tumores que eu não vou entrar em detalhes. Os marcadores que são esses aí, Alfa-feto, beta-HCG e CEA-125. E, olha lá, essas são as incisões que a gente faz através da vídeo para ressecar esses tumores. isso é um grande cisto ovariano, uma criança de 15 anos, olha lá o tamanho desses cistos, torcido, a criança com muita dor, olha lá, olha o ovário como torceu devido ao cisto. Os cistos, eles causam torção do ovário, um cisto enorme, coitada dessa criança, ela tinha muita dor, mas a gente conseguiu abrir o cisto, tirar a parte interna do cisto, que é a parte que é hormonalmente ativa e preservar o ovário. Aquilo ovário que inicialmente estava mais escuro, vocês vão ver que ao final ele já já se mostra com a coloração melhor, então sempre que possível preservar o tecido ovariano. Esse aparelho é um chamado ligachur, que é um aparelho que corta e coagula, vocês vão ver que o ovário foi preservado, ele já começa a dar sinais, se abre para ele tirar esse hematoma e os ovários normalmente eles têm uma grande capacidade de recuperação. E aí tem mais cirurgias complexas, urológicas, como nefrectomias, duplicações, tumores, isso aqui são crianças que têm tumor de adrenal, são tumores que também são operados através da videocirurgia, isso é um tumor da gândula adrenal esquerda e é um neuroblastoma, são tumores complexos, prognóstico dependendo do caso reservado, mas que a gente também pode fazer cirurgia ou aberta ou minimamente invasiva. As heminefrectomias são aqueles casos em que você precisa tirar uma parte do rim, nesse caso específico a parte superior do rim ela é doente e está causando infecção, o uretério é muito dilatado e olha lá, esse uretério é muito dilatado e tortuoso, precisa ser retirado junto com uma parte do rim, isso pode ser feito convencional, laparoscópica, robótica, aqui também são crianças que precisam semelhante àquele primeiro caso, uma cirurgia menos invasiva, conexão de dois uretérios lá embaixo, você não precisar tirar o rim em cima, essa é uma cirurgia muito comum, que são as pieloplastias, que eu mostrei para vocês, a estenose da jupe, aquela parte lá próximo do rim, que é estreita, estão vendo já durante a cirurgia, então você resseca a parte que é estreita e faz uma anastomose lá no rim de duas áreas mais dilatadas, porque aquela parte estreita não era suficiente para passar o conteúdo urinário, esse é um cateta chamado duplo jota, que fica para drenar enquanto está vendo o processo cicatricial, então são cirurgias também feitas de forma laparoscópica, esse caso, bebê muito pequeno, três meses só, não é adequado fazer essa cirurgia por via laparoscópica ou robótica, então a gente faz um acesso minimamente invasivo, está vendo, uma incisão de 2,5 centímetros, e consegue fazer também essa cirurgia, está vendo, de forma delicada, é muito importante que o cirurgião tenha muita delicadeza com suas mãos, para não machucar os tecidos, já estamos tirando aquela área estreitada e reconectando com uma pequena incisão, aqui eu vou mostrar para vocês uma cirurgia robótica, uma criança grande é uma opção a robótica, apenas uma opção, os instrumentos robóticos ainda são muito largos para a criança, mas olha lá como é diferente, o robô ainda é uma estrutura muito, assim, para a instalação ele é muita coisa numa criança, a criança desaparece no meio do, aí foram colocados os instrumentos e agora vai ser conectado o robô, olha lá, uma criança pequenininha no meio de tudo isso obviamente que para nós é muito confortável que você vai ficar sentado e os aparelhos vão ficar se movimentando de acordo com a orientação que a gente dá para o robô através de um joystick então aí eu estou usando uma briga robótica ela é diferente ela dobra ela é postulou de um cunho dentro da cavidade pode ser vitória que pode ser na garganta ou pode ser invadido mas na criança a gente não tem ainda os instrumentos não são tão delicados para a criança pequena só uma criança maior os crianças tem nove anos uma criança pequena esses instrumentos são grosseiros saindo para eles melhorarem o nó é mais fácil com o robô está vendo o robô tem um punho lá dentro a bíblia é um instrumento o robô faz oito movimentos o instrumento faz quatro está vendo se ele se ele faz uma com a 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 e mais cirurgias que eu acho que talvez já esteja bom já estamos com uma hora são crianças que nascem com com o o ânus fechado e o ânus lá em cima se encontra com a próstata essa criança tem uma colostomia e a gente faz uma cirurgia também através de vídeo cirurgia encaminha o reto para baixo e lá embaixo você faz utilizando estimuladores o local onde você vai colocar o reto está vendo ela nasceu sem o reto então depois o reto é colocado dentro daquela crianças que nascem por exemplo essa criança apesar dela ter uma vulva ela tem essa síndrome Mayer-Roktansky que é uma genesia ou hipoplasia da vagina e do útero essa menina normalmente acontece porque elas não menstruam então ela chegou porque não menstruava ela na realidade tinha ausência de vagina a gente fez por vídeo uma vagina faz uma vagina de intestino funciona bem mas claro que elas a gente já viu aí esses dias que teve transplante de útero esses dias saiu na literatura aí então até isso é possível você faz uma neovagina um transplante de útero é possível ter filho também essa cirurgia é muito interessante porque são crianças que tem refluxo de urina da bexiga para os rins você refluxo vesco-oreteral e isso é causa de infecção urinária e se não tratadas até de transplante renal porque essas infecções repetidas elas vão destruindo o parêntoma renal então através da vídeo a gente entra dentro da bexiga e faz um reposicionamento dos ureteres faz uns túneis para os ureteres para que não aconteça o refluxo isso aí são detalhes técnicos que a gente vai ensinando para o residente e como colocar os instrumentos lá dentro e aí daqui a pouco eu vou estar dentro dessa bexiga e vocês vão ver como é uma imagem tão interessante você trabalhar dentro da bexiga essa imagem inicial é apenas para botar isso aqui mas depois ela fica uma imagem muito nítida para a gente trabalhar e reimplantar reposicionar os ureteres para prevenir o refluxo vesco-oreteral e por sua vez leva bactérias e infecções para os rios aqui é o funcionamento de trocar você entra no tóraco dentro da bexiga vocês vão ver a imagem passa a ficar muito boa então já estamos dentro da bexiga acabando de fixar a bexiga à parede esses detalhes técnicos eu não vou entrar porque não são tão simples assim depois você entende bem mas eu estou mostrando que a bexiga precisa ser fixada em três pontos na parede para ela ficar aberta e agora sim nós estamos na bexiga por dentro olha só estamos com os tubos dentro da bexiga e agora sim nós vamos trabalhar dentro da bexiga com a visão muito nítida olhem lá pronto aí ó ali é a saída do colo da bexiga e aqui é os uretérios são uretérios que refluem a gente precisa soltar e reposicionar eles vocês vejam que eu estou dentro da bexiga esses vazinhos são vasos de dentro da bexiga né esses vazinhos nutridores na parede da bexiga olha lá os nozinhos que a gente dá em qualquer lugar tudo isso se aprende gente por amor de Deus não pensem que isso é habilidade tão específica de alguns não eu também não tinha isso eu aprendi porque realmente a gente vai aprendendo se a gente quiser aprender você aprende tudo aquilo que você quer agora requer um pouco de dedicação né tudo que é bom na vida tem um pouquinho de sacrifício pra gente conseguir é verdade as coisas boas acontecem por um motivo especial aí ó estamos soltando o ureté isso é o bisturi elétrico ó vai cortando os músculos com muito cuidado pra gente não cortar o ureté ó esse músculo já tá sendo aberto chama-se detrusor que é o músculo da bexiga o ureté tá sendo liberado depois é feito um túnel ele passa por baixo da mucosa e aí com esse túnel quando a bexiga enche ela comprime o ureté esse é o princípio de um mecanismo antirrefluxo de uma válvula antirrefluxo estão vendo como é simples aí eu tô mostrando que você pode usar a tesoura mas normalmente sangra ou apenas o bisturi elétrico que normalmente você corta e coagula né como vocês estão vendo aí ó então esse ureté vai sair dessa posição nesse caso essa criança tinha refluxo os dois uretéres e aí é feito um túnel submucoso olha o ureté saiu porque ele era refluxivo o outro ureté também é refluxivo olha vai soltando ele até ele ficar bem imóvel olha e aí você faz um túnel e implanta ele em outro lugar nesse caso a gente implanta um para um lado outro para o outro olha fecha aquele músculo que ficou muito alargado né por até não ficar não ter um divertículo esse é um músculo chamado detrusor olha lá como você consegue ter uma visão dentro da bexiga olha lá nós estamos trabalhando dentro de um órgão isso é graças obviamente que é a tecnologia né que avançou muito mas não é só isso a medicina não é só a tecnologia se você não tiver esse mecanismo você faz essa cirurgia de forma aberta também você abre a bexiga e faz o túnel do mesmo jeito olha lá como é que se faz um túnel tá vendo o ureté vai passar por baixo da mucosa e sai em outro lugar e aí quando a bexiga enche comprimem esse é o princípio de um mecanismo antirefluxo aí você fixa o ureté o outro já foi fixado fixa em outro lugar aí você vê que a urina vai sair ó mas ela não volta porque tem um túnel esse é o meu time e sem eles eu não seria nada eles são pessoas que me ajudam muito desde a enfermagem os residentes os anestesistas os colegas e era isso obrigado professor sensacional incrível a palestra tem nem palavras aí pra sair o senhor pode voltar pra aquela tela que tava nossa apresentação isso aí tem assim parar transmissão aí em cima parar a apresentação aí parar a apresentação consegue ver é uma pena porque eles não conseguiram ver né mas a gente já resolveu isso queria pedir perdão também pro senhor que a gente não não podia imaginar que isso fosse acontecer mas a gente também tá gravando a nossa reunião então a gente vai disponibilizar e quero avisar a todos também né que vamos disponibilizar essa reunião também no youtube vamos colocar tudo pra vocês e aí vocês vão poder assistir essa parte da palestra sem travas dessa vez porque pra gente ficou impecável foi perfeito sincrono não deu nenhum problema mas quando a gente transfere pro youtube bloqueio o vídeo mas aí a gente vai poder postar com eu não posso garantir com certeza hoje mas até amanhã a gente já vai mandar pra vocês e disponibilizar a palestra para todos professor muito obrigada pela disponibilidade eu estou honrada de ter o senhor aqui eu fico toda hora e mando pras meninas como eu tô maravilhada pelo senhor estar aqui hoje e temos algumas perguntas algumas muitas minhas inclusive vamos lá eu vou começar além do youtube é pra facilitar tá bom tá é então quais são as complicações no pós-operatório da atresia de esúfago e o que pode ter feito pra minimizar minimizar os riscos para o paciente bom eu acho que assim a principal coisa pra minimizar o risco de uma cirurgia é você aprender bem eu acho que você tem que fazer uma residência num local que tenha número de pacientes com atresia de esúfago que é uma doença rara mas precisa ter número pra que a gente saia da residência com uma boa formação o primeiro requisito pra um bom resultado é isso que é a boa técnica que você aprendeu você ter o material indispensável os fios precisam ser delicados e adequados mas obviamente que se tem complicação a complicação mais comum é a estenose daquele esúfago que a gente conecta um com o outro em até 30 a 40% você tem estenose mas elas respondem a dilatação o endoscopista nós temos endoscopista no nosso serviço e eles já a gente até botou como rotina agora a partir de 6 semanas ela já faz uma endoscopia preventiva pra ver se tem alguma estenose já a dilatar a outra complicação é uma deicência quando aquilo se abre nós não tivemos isso nunca tivemos isso uma deicência da anastromose fístula do esúfago normalmente aquilo vaza um pouco drena drena pra fora ela se fecha espontaneamente e a outra complicação que nós também não tivemos é a recanalização da fístula com a traqueia mas quando a cirurgia é muito regrada muito com esses cuidados que eu mostrei pra vocês a gente vai com a chance de complicação pequena e obviamente que complicação severa grave a gente não não tem tido agora a videocirurgia ela requer uma equipe de anestesia muito boa muito bem treinada porque vocês não sei se vocês observaram que a criança fica respirando só com o outro pulmão porque esse pulmão aí fica colapsado a gente bota um gás chamado um pneu motórax um CO2 e esse pulmão fica colapsado então nós já desenvolvemos no nosso hospital uma equipe a gente tem uma experiência grande com isso aí mas grande mesmo assim posso dizer que das maiores e obviamente que é o time a gente precisa formar um time o Nicanor sozinho não consegue fazer absolutamente nada o nosso hospital a gente preza por isso desde o assistente o residente o instrumentador todo mundo tem que ser conectado porque imagina se uma sala não é bem limpa você vai ter chance de infecção então todos esses requisitos precisam ser bem feitos para que você tenha um bom resultado é não poderia falar melhor eu tenho inclusive uma dúvida minha sobre a atrizia de esôfago se todos os tipos de atrizia elas podem ser corrigidas por vídeo porque nós temos tipo ABCD né algumas mais áreas algumas mais e aí a gente consegue fazer todas elas olha é o seguinte depois que você fica mais experiente é possível tá porque tem aquela que não tem fístula que é a segunda forma mais comum tem a fístula em H que é aqui cervical quando a fístula é bem cervical a melhor cirurgia não é vídeo é através da incisão cervical mas se ela for torácica é possível então a vídeo inicialmente é para a atrizia com fístula esse tipo aí as outras são possíveis mas aí já é um grau mais avançado de experiência entendo porque tem a sem fístula por exemplo a minha dificuldade de entender é onde é que o senhor vai ligar no caso o esôfago já que ela não tem fístula isso mas quando ela não tem fístula são dois cotos um em cima outro embaixo dá pra ligar dá pra puxar nem todos nem todos essas crianças a abordagem é assim a gente quando nasce faz uma gastrostomia aí mede a distância dos cotos isso que eu queria saber se for muito distante não tem jeito eu queria saber aí você faz esôfago gastrostomia gastrostomia quando crescer chegar a 10 quilos a gente bota ou o colo interpondo ou sobe o estômago a gente chama estômago torácico o estômago sobe através da cavidade torácica vai anastomosar com esôfago cervical isso depende da experiência nós fazemos com estômago outros grupos fazem com o colo mas é possível há poucos dias nós fomos a São Paulo fazer uma atresia de esôfago dessa aí a gente espera 12 semanas pra ver se ele cresce se ele crescer a gente fizer um teste na hora eles estiverem perto é possível mas nem todos entendo e a última pergunta prometo tô ocupando seu tempo né sobre a é o senhor falou sobre que tem crianças que não não nascem com vagina né acabou ficando sem útero sem ovário e aí essa vagina e o senhor falou que o senhor consegue fazer essa reconstrução com o intestino é isso pra mim foi o mais fantástico eu queria saber se tem mais riscos também de infecção né já que o intestino é colonizado de forma diferente e aí pode ter mais risco de vaginite possivelmente essa síndrome específica que é de Roquitans que as crianças tem ovário elas não tem a útero e vagina né a vagina tem dois terços superiores e o terço inferior que tem embriologias diferentes tanto que essas meninas elas vão ter uma menorréia e ninguém sabia porque o entróito vaginal é normal entendo porque a entradinha mas aí quando ela tem a menorréia vai pro ginecologista que ele vai examinar ele só encontra dois, três centimetrozinho de vagina ou seja falta o terço superior e aí a gente conecta um segmento de colon pra essa área pra ela ter a sua sexualidade agora o útero a gente não faz mas já tá tendo transplante então essa vagina por incrível que pareça ela vai sofrendo um processo de metaplasia e ela produz um muco e a gente faz um processo de irrigação e depois elas ficam bem impressionante tanto que a gente faz muito uma cirurgia que é aumentar a bexiga quando as crianças tem uma bexiga muito pequena a gente aumenta a bexiga com o intestino a gente faz uma ampliação vesical e depois o organismo ele ele metaplasia ele muda um pouco a sua e ele acaba ficando bem ai que bom como a medicina tá muito mais do que nossos olhos conseguem ver eu acho que a maior lição que o senhor deixou aqui pra gente eu acho que o senhor foi muito humilde inclusive mas eu acho que a maior lição que o senhor deixou aqui pra gente é que todo mundo consegue fazer isso a nossa brilhante cirurgia quase Deus e o senhor deixou essa lição de que todos aqui todos nós podemos alcançar isso claro com esforço dedicação que com certeza o senhor se esforçou muito e pra chegar onde está então fica aí a lição pra todos né ó Júlia eu repito mil vezes meus residentes sabem disso eu acho que a gente tem a vaidade da alegria de saber fazer de ter aprendido a vaidade é uma alegria interna pessoal que você diz caramba eu sou capaz eu fico muito feliz assim de operar essas coisas complexas isso me deu me dá muita alegria mas isso é possível pra todos nós é eu tenho um grande amigo que ele sempre fala assim pô Nicanor a diferença é um amigo que faz outra especialidade a diferença entre eu e você muitas vezes que a gente foi colega durante muitos anos é que eu ia dormir cedo você ficava estudando até mais tarde então é isso é adquirido não tenho nenhuma habilidade específica assim sabe não tenho nenhuma genialidade que me faz não tenho juro pra você e e quando eu fui lá pra fora eu desmistifiquei isso também com os outros quando eu fui pra Toronto eu fui pra um hospital que tinha dois ídolos meus que continuam são meus ídolos são né hoje são amigos mas eles são espetaculares mas eles são humanos eles o que eles tinham quando eu fui pra lá eram aprenderam tinham aprendido muito mais do que eu tinham formado melhor tinham feito faculdades melhores infelizmente a gente tem muitas dificuldades aqui e vocês estão vivendo um momento muito difícil que eu sei são milhares de faculdades de medicina isso não tá correto é não tá correto não deram estrutura pra criar tantos cursos de medicina é uma pena porque muitos alunos podem pagar por isso pagar no sentido dizer assim não ter o acesso não aprender e aí você se formou não aprendeu não teve residência tem 25 mil vagas de residência tem 40 mil médicos formando e aí esses 15 mil mas se eu puder dar um conselho pra vocês não saiam trabalhando no dia que vocês se formaram porque vocês não tem condição eu não tinha vocês não tem nós também não somos diferentes você só tem condição de trabalhar mesmo com segurança quando você fizer a sua residência a sua formação a sua pós-graduação seja o que for mas quando a gente se forma a gente tem uma visão geral da coisa então se o médico tá ganhando muito dinheiro assim que ele se formou ele tá fazendo a coisa errada pode assinar embaixo que dinheiro em medicina não é uma intenção não é um objetivo é uma consequência se você fizer boa formação você vai ganhar bem porque os serviços médicos eles são essenciais o que é essencial é igual a comer a gente precisa comprar arroz feijão pra viver e as pessoas precisam de serviços de saúde pra sobreviverem então o serviço é essencial uma criança nasce com atresia de esôfago ela é essencialmente necessária precisa ser operada e esse profissional vai ser procurado não tem nem propaganda que a propaganda em excesso também é muito feio o médico não é outdoor que eu faço eu sou eu não faço nada eu faço muita coisa com o meu grupo com as pessoas que me ajudam então a propaganda que hoje tem excesso não é bom mas você precisa mostrar o que você faz só de forma também sabe sem exageros porque se você faz bem as pessoas vão te achar elas vão te procurar então o dinheiro vem como essa consequência desse trabalho que você precisa depois se forma mais uns 5 anos pra você fazer uma boa formação essa é a verdade eu fiz mais 6 eu me formei e fiz mais 6 como é lá nos Estados Unidos e no Canadá fiz 2 anos de geral fiz 3 de pediatra e depois fiz mais 1 ano de fellow em Uro então isso me dá a capacidade de ter aprendido e de aprender todo dia porque a gente tem que estudar todo dia isso é um médico eu não sei de tudo pergunte para o meu residente se eu sei às vezes eu falo caramba vamos dar um vamos dar uma estudada a gente não não tem um computador na cabeça né a gente tem a vivência depois de alguns anos mas assim pra vocês se eu puder dar um conselho assim estudem estudem esqueçam se você tiver um colega que diz caramba deixa de ser bobo que eu já estou ganhando dinheiro lá na frente você passa dele e passa feio porque o médico jovem não pode não pode estar ganhando dinheiro ainda porque ele não tem e aquilo que eu botei naquela frase inicial oferecer coisas simples com resultados fantásticos isso é mentira resultado fantástico requer uma formação boa né com certeza então é isso fiquei muito feliz é bom eu gosto de estar com os alunos eu aprendo com vocês também eu aprendo com os meus residentes eu aprendo com os alunos e no dia que a gente deixar de aprender a vida acabou é verdade ai professor palavras inspiradoras mais do que a aula tá ensinando sobre a vida isso aí muito obrigada de coração obrigado daqui a pouquinho a gente vai ter nossa próxima palestrante gente então permaneçam aqui queria deixar avisado professor se o senhor quiser sair da transmissão também se quiser ficar pode ficar à vontade o que o senhor preferir tá bom obrigado eu tenho que ir tá bom obrigado ó beijo pra vocês tchau e só um recado para todos que um recado para todos é que essa aula do professor Nicanor vai ficar disponível no nosso youtube amanhã e agora vamos seguir para os sorteios beijo eu acho que tá sem som eu acho que não tá dando pra te ouvir tenta falar de novo tá bom eu vou usar o áudio tá dando pra minha vida agora sim peraí eu vou usar o computador e o telefone gente peço perdão meu áudio do meu computador não tá funcionando vou compartilhar aqui a tela pra fazer o sorteio tá tá foi acho que tá indo foi tá aparecendo aqui tá ótimo então gente eu vou sortear primeiramente um bolo da avó Alzira nós vamos ter 170 participantes no sorteio ganhador foi o número 62 ganhador foi o número 62 Pedro Henrique da Silva Santos vou esperar um pouquinho que eu sei que tem um certo delay Pedro Henrique da Silva ainda não respondeu respondeu tá presente foi vou sortear o próximo o próximo sorteio são dois brownies do Doce Desejo Brownie número 30 vamos ver quem vai ganhar um brownie Ana Clara Cardoso Macaxeira Ana Clara Cardoso Ana Clara Cardoso peraí só mais um instantinho que tá aparecendo só agora o nome dela tá opa apareceu respondeu respondeu o próximo sorteio é um kit de açaí mais uma coqueteleira da loja extremo loja do meu pai gente vou panfletar mesmo quem ganhou foi o número 64 Igor Coelho Silva Igor Coelho Silva Igor Coelho Silva é isso que tá falando no chat não é gente parabéns Igor você ganhou tava respondendo vamos pro próximo o próximo é um pacote de depilação completa de axila ou faixa de barba no espaço laser o próximo 146 Mariana Furtado Mariana Furtado Mariana Furtado Mariana Furtado tá aparecendo o nome agora ah respondeu ganhou parabéns Mariana ganhou um pacote de depilação agora agora gente são 5 vouchers de desconto de 10% na coach uniformes eu acho que tem que recarregar o sorteio que aí você consegue trocar o o que é de número obrigada né deixa eu só sair daqui gente porque mesma coisa número 85 54 74 8 17 vamos um por vez número 8 o tu eu acho que parou de compartilhar sua tela parou de compartilhar minha tela saiu ai é vou voltar gente peraí foi 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 né foi né Número oito, Lara Chessini. Acho que é a Lara Chessini que fala. A Lara tá aí? Vou seguindo, Lara Chessini, número 17. Eu espero que ela esteja. Sara Diaguiar Ferraz, só a voz da Sara. Sara Diaguiar Ferraz. Sara Diaguiar Ferraz. Ivne Tiffany de Oliveira. Gente, eu acho que ela ganhou ontem. Ela ganhou? Ela ganhou ontem, é. Deixa eu ver até aqui qual foi o prêmio. Menina, que sorte, hein? Passa pra mim. Coisa coach também. Coisa, gente. Eu vou certeir a outra pessoa, então. Mariana Costa de... Essa aqui ganhou ontem também, não? Niemeyer. Mariana Costa de Niemeyer. Gente, passa essa sorte pra mim. E 85. Bruna Lopes do Nascimento. Vou sortear meus outros dois números. Tu, vamos sortear os outros dois ao final, então? Vamos juntar? Vamos. Aí eu termino de sortear as outras coisas, então. Então, aí. Muito obrigada, Tu. Agora, gente, eu queria pedir primeiro perdão, né, pelo atraso das apresentações. Ontem saiu tudo tão programadinho, tão bonitinho, mas infelizmente as previstas aconteceram. Eu espero que vocês estejam gostando do Simpósito Anto Contra a Gente. E agora, eu queria apresentar uma pessoa lindíssima, que é a Bethesda de Todas. Ela formou aqui na faculdade. É uma honra que ela aceitou o nosso convite pra falar de um tema tão importante. Vai ter que falar que eu amo. Então, eu vou convidar agora a doutora Mariana Costa de Ju. Só o áudio. Agora sim. Apareceu agora? Agora sim. Ah, gente, que legal. Eu que tô muito honrada por ter sido lembrada, por vocês terem me convidado. Com esse time que vocês convocaram, eu me achei muito especial mesmo. E aí, a doutora Juliana, ela vai falar um pouco pra gente sobre cardiopatias pediátricas, que é um tema super importante, super em alta. Eu acho que todos vocês vão adorar. Ela é formada pela FMP, a Faculdade de Juízo de Petrópolis. Fez residência em pediatria no Hospital Universitário Antônio Pedro, da UF. Fez residência em cardiologia pediátrica no Instituto Nacional de Cardiologia. Ela é cardiologista pediátrica no Hospital Niterói Dor. E é pontonista no CTI pós-aparatório cardíaco do Perinatal da Barra. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada. Obrigada. Deixa eu agora tentar compartilhar aqui, que eu ainda não, nunca fiz isso, mas vou aprender agora com vocês. Mas acho que vai ser... É o terceiro botão do meio. E... É o terceiro botão do meio. Alguma coisa assim? Deixa eu ver. Não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. E... Será que não está aparecendo só? É... Tem um botãozinho... Deixa eu dar uma olhada. Vai, me ajuda, me explica. Gente, desculpa. Não, o que é isso? É... Tem um botãozinho que é como... Tem que apresentar agora. Isso. Isso. Tem embaixo como se fosse uma tela e uma seta para cima, né? Isso. Aí ficou, aí tem tela cheia, tela inteira, algo assim. Aí eu boto na tela inteira, então. Isso. Tá ótimo. Prontinho. Aí agora você coloca na sua apresentação do PowerPoint e eu... Não sei se você não vai nos ver, mas a gente está vendo... Tá ótimo, então. Vamos lá. Prontinho. Foi. Foi. Então... Deixa eu só fechar aqui. Vamos começar, então, a apresentação, gente. Tá aparecendo para vocês? Perfeito. Tá sim. Então, tá ótimo. Então, vamos começar. Então, o tema que as meninas me pediram é sobre cardiopatia congênita. Meu nome é Juliana, como a Juliana me apresentou. Eu sou médica cardiologista pediátrica. E aí... Deixa eu ver... Tá indo para vocês? Passando? Não. Tá passando. Eu estou vendo o seu mouse. Tá. Então, vamos lá. Voltam. Então, apresentando. A Júlia... Vou passar só rapidamente. Júlia já me apresentou. Por que eu me senti tão honrada, gente? Eu me formei na Faculdade de Medicina em 2015. Fiz parte dessa liga no segundo ano da sua formação. Fiz parte da diretoria. Então, é muito lindo ver como é que vocês estão seguindo com a continuidade da formação, da liga. Fiz a parte obrigatória, né? O estágio obrigatório na UTI NEL. E isso me ajudou muito na decisão da minha formação, do que eu iria fazer. Fiz residência médica aqui em Niterói, onde eu moro atualmente. No Hospital Universitário Antônio Pedro, na UF, de 2017 a 2019. E fiz residência em cardiologia pediátrica no Instituto Nacional de Cardiologia em 2020 e 2022. Hoje em dia eu trabalho mais em pós-operatório cardíaco, trabalho mais com terapia intensiva. Dou a parecer, faço consultório. Então, acabo pegando tudo que a cardiologia acaba propondo pra gente, né? Essa especialidade tão linda. Espero que vocês se apaixonem um pouquinho, igual eu sou apaixonada. Então, por que que eu preciso saber sobre cardiopatia congênita? Eu acho que isso é uma pergunta e é uma coisa muito importante pra nós pediatras e futuros pediatras que são vocês. A gente tem que entender, primeiro de tudo, a incidência. A cada mil recém-nascidos, oito a dez possuem alguma cardiopatia. No Brasil, a gente estima que cerca de 30 mil crianças nascem com algum problema cardíaco. 40 dessas crianças vão precisar de cirurgia ainda no primeiro ano de vida. Então, a gente vê o quão é prevalente. Então, o quão é importante o pediatra geral, o pediatra que tá na emergência, o pediatra que tá lá no alojamento conjunto, entender a sua apresentação, entender a sua importância. Porque o diagnóstico vai vir dali, o diagnóstico não vai ser pelo cardiologista. Vocês vão encaminhar pra gente com as hipóteses e fazendo acompanhamento junto com a gente. Antes de tudo, eu até falei com a Júlia, que eu perguntei se vocês iriam ter um parâmetro, uma aula de circulação fetal. Não vou dar uma aula de circulação fetal, porque isso é uma aula à parte. Mas eu acho que isso é tão importante pra gente conseguir entender as cardiopatias. Por que que o feto, lá dentro da barriga, tá vivendo tão bem, se desenvolve bem? Geralmente, cardiopatas nascem bem, bonitos, gordinhos, no tempo certo. Então, o que que faz com que a circulação fetal seja tão favorável pra esses cardiopatas? Então, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a gente existe algumas comunicações, alguns desvios de sangue que favorecem essa fisiologia cardíaca, né? E lembrar que o sangue oxigenado, ele vai vir da placenta. Então, ele vai chegar à circulação sistêmica, vindo toda do lado direito. Então, vamos lá começar lá por baixo. Então, a gente vê aqui, ó. Não sei se vocês enxergam meu mouse, mas a gente vê aqui da placenta. A gente vem com sangue super bem oxigenado pela veia umbilical, que ao chegar ali pertinho do fígado, ele vai e passa. Ele tem um caminho que vai passar esse sangue bem oxigenado pelo ducto arterioso. Por que isso? Fazer com que esse sangue cheio de oxigênio não passe pelo sistema porta. Então, ele não perca o oxigênio. Esse bypass faz com que o sangue bem oxigenado chegue lá na veia cava inferior em alta velocidade e ele tenha uma velocidade direcionada diretamente pro forame oval. Do forame oval, a gente chega ao átrio esquerdo, pro ventrículo esquerdo, e assim a gente atinge a horta. Então, a função desses dois bypass, desses dois chantes no período fetal é principalmente levar sangue com maior teor de oxigênio chegando à circulação sistêmica, principalmente irrigando o quê? As coronárias e a cabeça e pescoço, né? A formação de cérebro, isso tudo. Esse é o local onde tem que estar recebendo a maior quantidade de sangue. O restante desse sanguezinho que chega ali pela veia cava inferior, chega ali no átrio direito, ele vai se misturar com a veia cava superior e vai descer pro ventrículo direito. Desse ventrículo direito, ele vai jogar pra circulação pulmonar, mas lembrando que essa circulação pulmonar é uma circulação de alta pressão. Os pulmões estão colabados, então eles não precisam de fluxo, eles não vão receber esse sangue. 20% desse sangue que sai do ventrículo direito vai irrigar os pulmões pra necessidade de formação desse pulmão, e o restante vai seguir pelo canal arterial, onde ele vai conseguir atingir a aorta descendente junto com esse sangue que é bem oxigenado pra nutrir todos os órgãos abdominais e voltando pela artéria umbilical pra fazer a troca na placenta. Então, a gente vê que esse ambiente, ele é um ambiente mais hipoxêmico, um ambiente com pouco... Geralmente, esse bebê aí, esse recém-nascido, ele vive mais ou menos saturando de 75, 85, e é um ambiente confortável. Além de a gente estar vendo uma circulação em paralelo, os dois ventrículos, os dois corações, tanto do lado direito como do lado esquerdo, eles têm a função de jogar sangue pra circulação sistêmica. O ventrículo direito pelo canal e o ventrículo... O ventrículo direito pelo canal e o ventrículo esquerdo pela aorta. E aí, o que que acontece assim que esse bebê nasce? A gente cria uma circulação que a gente chama de circulação em série. Assim que a gente clampeia esse cordão umbilical, o ducto venoso ali se fecha, Então, o nosso coração direito vai receber apenas sangue não oxigenado da veia cava inferior, da veia cava superior, chegar no atro direito, pro ventrículo direito e pras artérias pulmonares. Essas artérias pulmonares, assim que a criança chora, a gente tem diminuição da pressão pulmonar, então é uma circulação de baixa pressão. Esse sangue, ele vai fluir pelos pulmões, receber oxigênio, voltar pelas veias pulmonares, pras câmaras esquerdas, onde vão ser jogadas pra aorta, e assim, nutrir todo o nosso corpo. E aí, a gente lembra que fisiologicamente, geralmente, o forame oval, ele vai se fechar aí nos primeiros dias de vida, pode chegar até os primeiros seis meses, se dá principalmente pela diferença de pressão que a gente tá fazendo aqui, a gente agora tem um lado direito trabalhando em baixa pressão, que é contra o pulmão, e uma circulação sistêmica trabalhando contra grande pressão. Então, essa diferença de pressão faz com que essa portinha do forame oval, ela se feche. Então, não tem comunicação aqui. E o canal arterial, ele se fecha, a gente fala que, geralmente, fisiologicamente, entre 24 e 48 horas, né? Então, a gente tem duas circulações de diferentes pressões, com diferentes funções, trabalhando diferentes pressões. E aí, como é que a gente pode classificar, principalmente, as cardiopatias? A gente tem várias formas de classificar, mas eu achei que essa é a mais simples pra vocês entenderem, e que eu acho que vai montar muito fácil na cabeça de vocês. A gente pode diferenciar entre as cianóticas e as acianóticas. Qual é a diferença? As cianóticas, o principal sinal clínico é a cianose. A causa, ela é causada principalmente pela falta de oxigênio no sangue arterial, que pode ser causada por hipofluxo pulmonar. Então, quer dizer, não está chegando sangue nesse pulmão, esse pulmão não está conseguindo dar oxigênio pra esse sangue, ou um chante direita-esquerda, que é o quê? Um desvio do sangue da direita, com pouco oxigênio, pra esquerda, fazendo com que isso atinja a circulação sistêmica e a criança presente cianose. E as acianóticas, elas são definidas por uma adequada oxigenação pulmonar do sangue. Então, está chegando sangue direitinho nesse pulmão. O pulmão, ele está fazendo a troca adequada, tá? Esse sangue está recebendo oxigênio. Então, qual é a principal alteração que a gente vai encontrar nesses cardiopatas? São sinais de insuficiência cardíaca. E, gente, meu grande objetivo nessa aula hoje, eu acho que é isso. É vocês estarem diante de uma cardiopatia e vocês olharem. Poxa, me falaram que esse paciente tem uma CIV, uma comunicação interventricular. O que é que eu espero? Eu espero ouvir sopro? Eu espero ter cianose? Eu espero ter taquipneia? Não, Ju, olha só. Ele tem sopro, ele tem sinais de insuficiência cardíaca, mas ele tem cianose. Alguma coisa estranha. Alguma coisa tem aí. E aí, a gente tem que saber. Porque a partir do momento que a gente monta toda essa fisiologia na nossa cabeça, que a gente desenha o coração e entende isso, a gente entende o que é esperado, o que não é esperado. E, se não está esperado, a gente tem que investigar outra coisa. Causa pulmonar, alguma outra lesão que o cardiologista pode não ter visto no ecocardiograma. Então, eu acho que o meu objetivo dessa aula, principalmente, é esse com vocês. E agora a gente vai falar sobre esses dois grupos. Primeiro, eu vou conversar sobre as cardiopatias as cianóticas. Então, na figurinha ali do lado, eu estou mostrando um exemplo de uma CIV, de uma comunicação interventricular. E a fisiopatologia das cardiopatias, como a gente conversou, é a presença de uma comunicação que possibilite o chante da esquerda para a direita. Então, quer dizer, a gente está diante de uma comunicação que vai fazer com que as câmeras de alta pressão, as câmeras sistêmicas do lado esquerdo, que têm muito oxigênio, façam um desvio de sangue para uma cavidade de baixa pressão. Isso daí, gente, é fácil. Alta pressão, baixa pressão, vai para onde? Vai para onde está mais baixo. O corpo é inteligente. A gente olha e fala, poxa, aqui está muito difícil passar. Vou para lá porque está mais fácil. Isso vai gerar o quê? Um aumento do fluxo pulmonar. É o que a gente chama de hiperfluxo pulmonar. Então, os primeiros sinais clínicos, eles irão aparecer em algumas semanas de vida, principalmente após a queda da resistência vascular pulmonar. A gente conversou lá no período natal, que um pulmão, a circulação pulmonar, é uma circulação de alta pressão. Só que com o passar dos dias, geralmente na primeira semana de vida, essa resistência vascular pulmonar, ela cai. E aí, geralmente, é onde a gente vai ter a sintomatologia das cardiopatias ascianódicas. Então, quer dizer que um paciente com CIV, ele vai estar cansado lá, quando eu estou dando alta para ele da maternidade? Não, ele não vai estar. Porque a pressão pulmonar está alta. Geralmente, os sintomas, eles vão vir mais tardiamente. E a gente vai conversar isso mais na frente. E quais são os sinais clínicos que eu preciso encontrar e que é esperado para as cardiopatias ascianódicas? Vou ter essa imagem porque eu acho que é o que a gente tem que bater o olho quando a gente fala que é um cardiopata e a gente tem que pensar nisso. É um paciente com presença de taquidispineia ou uma dispineia. É um bebê que a mãe relata e isso é muito importante, a anamnese. Vocês como pediatras, vocês precisam ter o feeling porque às vezes pode não ter um sopro. Mas esse feeling de, olha, ele cansa muito nas mamadas, ele para muito, ele interrompe as mamadas, ele mama e fica suado, ele dorme, ele quase desmaia e ele mama pouco. Isso são sinais de insuficiência cardíaca. Já que a sucção para o bebezinho é o maior esforço que ele faz, né? A gente também pode apresentar taquicardia. E no nosso exame físico, como médico, a gente vai deitar a criança e geralmente a gente vai ver uma taquipineia com esforço, que pode ser uma retração subcostal ou intercostal, uma hepatomegalia, uma perda de peso ou dificuldade de ganho ponderal. Eu acho que isso é o principal. A gente está diante de uma criança que tem dificuldade de ganho ponderal, então a gente tem que pensar em cardiopatia. Não tem jeito. Gente, e aí nesse exame físico que a gente está falando e que a gente já entendeu a fisiopatologia, se eu tenho um hiperfluxo pulmonar, eu estou tendo todos os sinais de quê? Um cansaço por causa do hiperfluxo e sinais de insuficiência cardíaca direita, né? Então, uma hepatomegalia, uma dificuldade de peso, então isso tudo são características de insuficiência cardíaca direita. Bem, as principais cardiopatias que a gente vai pensar, entre muitas, essas eu decidi conversar um pouquinho com vocês, que é a comunicação interatrial, que é a CIA, a comunicação interventricular, que é a CIV, o defeito do septo atrioventricular, que a gente só vai passar para eu conversar com vocês, que eu acho ela bem importante, e a persistência do canal arterial. A comunicação interatrial, na sua grande maioria, são pequenos defeitos, que a gente chama como uma CIA tipo FOP, ou só um FOP, acho que quem está aí na UTI neonatal deve estar acostumado a pegar alguns ecos aí com FOP, sem outras alterações, e geralmente esse defeito, ele vai se fechar espontaneamente nos primeiros anos de vida. Totalmente normal a gente fazer um eco, geralmente com um bebezinho ali com seis meses, e o eco ser normal, né? E o eco ser com FOP, mas isso eu falo com a mãe, mãe, dentro da normalidade, totalmente esperado no buraquinho, que tinha que existir quando estava dentro da barriga. E a gente pode esperar, geralmente, até dois, três anos de idade para fechar. Ju, se não fechar, e agora ele é cardiopata? Não. Um terço da população do mundo de adultos tem FOP e só não sabe que tem FOP. Geralmente a gente vai fazer acompanhamento para avaliar se isso vai trazer alguma repercussão cardíaca e, principalmente, acompanhar risco de trombose, onde a gente vai fazer a indicação de fechamento percutâneo. Agora, sim, aqueles defeitos moderados, grandes, eles vão permanecer. Eles, sim, vão dar clínica. E eles vão levar a uma sobrecarga de volume no átrio direito e no ventrículo direito, fazendo um hiperfluxo pulmonar. Geralmente, os sintomas são muito mais indolentes, muito mais tranquilos. Geralmente, essas crianças, elas vão começar, às vezes, se for ter sintomatologia, bem maiores, porque a gente está lidando com uma cavidade de baixa pressão. O átrio, os dois átrios, têm baixa pressão. Então, geralmente, os sintomas são mais indolentes, são mais... Demoram um pouquinho mais para aparecer. Mas é muito importante a gente, como pediatra, que está lá acompanhando todo mês, curva de crescimento, curva de peso, a gente perceber isso. E o que a gente vai esperar na ausculta de uma C&A? Desdobramento fixo de B2, né? A gente tem um hiperfluxo pulmonar, então essa B2, ela fecha mais tardiamente, o componente pulmonar vai fechar depois da aórtica. Muito interessante, gente, porque isso eu aprendi somente na residência de cardiologia, quando eu auscultei, e falei assim, tem um sopro de C&A, e eu levei uma bronca, porque C&A não sopra. Simplesmente porque eu acabei de explicar para vocês. O sopro, ele é desencadeado por uma diferença de pressão e turbilionamento do sangue, que vai passar de uma cavidade para outra, por uma obstrução. Então, se a gente está lidando com duas cavidades de baixa pressão, isso não gera turbilionamento. Então, a C&A não sopra. Mas, eu já ouvi paciente, criança com C&A, e que tinha um sopro. A gente tem dois tipos de sopro nesse paciente. Aquele sopro sistólico, objetivo de foco pulmonar, que é desencadeado pelo hiperfluxo pulmonar, e o sopro mesodiastólico de foco tricúspide, também desencadeado. Então, o primeiro sopro vai ser como se fosse uma estenose pulmonar durante a sístole, e o segundo sopro é como se fosse uma insuficiência tricúspide, aquele sopro de insuficiência tricúspide. Esses são os principais sopros, mas lembrando que C&A não sopra. A comunicação em si, o defeito não sopra. Comunicação interventricular. Claro, eu acho que essa é uma das principais má-formações, e eu acho que isso cai muito em prova até essa partezinha aí que eu subirei, que é a cardiopatia mais frequente de todas. Porque ela pode estar isolada ou associada a outras má-formações. Ela está presente, e geralmente ela é responsável por 25% a 30% das má-formações cardíacas. Os pequenos defeitos, eles evoluem com, podem evoluir com redução desse diâmetro e até fechamento espontâneo, dependendo do seu tipo, de 50% a 60%. Então, lembra aquele pai que vai falar assim, ai, o meu filho tinha um soprinho que fechou sozinho. Provavelmente isso aí era uma C&V, tá? E o que vai determinar a direção e a intensidade intensidade do chante? Primeiramente, é o tamanho do defeito. Então, a gente vê aqui nessa imagem, né? O tamanho da C&V é o que vai determinar pra gente quanto vai ser esse desvio e o que a gente conversou lá no início, a resistência vascular pulmonar. Quanto menor a resistência vascular pulmonar, maior o chante. Quanto maior a C&V, maior o chante. E quais são os sinais clínicos que a gente vai observar? Geralmente, essas alterações clínicas, elas vão aparecer à medida que a resistência pulmonar vai diminuindo. Igual eu comecei lá no início da apresentação. Então, aquele bebezinho que eu acabei de dar alta, poxa, mas ele não era cansado. Ele não vai ser cansado. A resistência pulmonar tá alta ainda, a gente ainda não tem hiperfluxo pulmonar. Esse bebê, ele vai começar a apresentar primeiros sintomas ali com 15 dias de vida e geralmente ele vai intensificando depois do primeiro mês de vida. Geralmente, a gente encontra um sopro holocistólico na borda external esquerda baixa. Isso é muito comum. A gente, na pediatria, a gente não fala foco, né? Foco mitral, tricúspide, porque o tórax da criança é muito pequeno. A gente fala muito mais borda external esquerda baixa, borda external esquerda alta, né? E a gente vai encontrar os sinais clínicos de insuficiência cardíaca, que é o desconforto respiratório, a dificuldade de ganho de peso e a fadiga pós-mamada. O defeito do septo atrioventricular. Esse eu botei muito mais por uma questão que eu acho que é um feeling que todo pediatra, todo interno que tá ali no alojamento conjunto tem que ter, porque ele é muito frequente em uma síndrome específica, né? Então, o defeito do septo, lá pra gente entender, ele é um defeito do primórdiozinho da embriologia cardíaca, que são os coxins endocárdicos. Os coxins endocárdicos, eles são responsáveis em fazer a divisão entre a parte superior e inferior do coração. Então, os átrios e os ventrículos, eles são como a linha média ali. E a formação da válvula mitral e da válvula tricúspide, né? Então, a falha dele faz com que a gente possa encontrar até três defeitos. Que é a CIA tipo ósseo primo, que é uma CIA um pouquinho mais baixa, a válvula V única. Então, quer dizer, essa válvula, ela não vai ser dividida entre cúspide e mitral. Ela vai ser uma válvula V única, no mesmo plano. Ela pode ter até dois orifícios ou um único orifício, né? E a gente vai chamar como válvula AV única, direita ou esquerda, não mitral e tricúspide. E podemos também ter associado o CIV tipo via de entrada, que é a CIV também um pouco mais alta, assim, na altura das válvulas atroventriculares. É a cardiopatia mais comum na síndrome de Down. Então, a gente viu uma criança com síndrome de Down. Ele sopra, pode ser DSV. Ele não sopra, ele pode ser um DSVT. Por quê? O DSVT, a gente já não conversou, que é a passagem de sangue, o turbilionamento, diante de uma obstrução. Se esse bebê, ele tem uma válvula V única, uma CIA e uma CIV, cadê a obstrução? Então, ele pode não ter sopro. Então, bebês com síndrome de Down, mesmo que não sofrem, tem indicação de avaliação com a cardiologia, sempre. Geralmente, os sintomas, né, os sinais de insuficiência cardíaca nessa cardiopatia, ela é bem precoce. Ela vai começar, geralmente, em torno de quatro a seis semanas de idade. E, geralmente, é uma cardiopatia que a gente sempre indica operar mais precocemente. Principalmente, paciente com síndrome de Down, a gente sempre tem a preferência e a indicação de operar lá antes das seis semanas pelo maior risco de hiperfluxo pulmonar e lesão pulmonar, levando à hipertensão pulmonar. E essa criança, se evoluir com a hipertensão pulmonar, a gente não tem tratamento. Não tem como a gente corrigir mais esse defeito. Coloquei essa cardiopatia aí, que eu acho que é super importante para a gente pensar a coarctação de aorta, porque ela é uma cardiopatia que a gente pode encontrar de forma crítica lá no recém-nascido, mas também pode passar desapercebido durante muitos anos e a gente fazer o diagnóstico lá na fase da adolescência, na fase adulta, né? Então, o que é a coarctação de aorta? A coarctação de aorta, ela corresponde ao estreitamento da luz da aorta, que geralmente é nessa região aqui, da linha vermelha, pré-ductal. Então, depois dos vasos ali da cabeça, antes do canal arterial, ele faz esse estreitamento. Isso acontece simplesmente por aquele tecido ali ser embriologicamente mais parecido com o do canal arterial e ele favorecer esse estreitamento. Consequentemente, a gente vai ter dois fenômenos fisiológicos nessa cardiopatia, né? A gente vai ter uma sobrecarga de pressão na circulação arterial pré-coarctação. Então, a gente vai ter todos esses vasos que estão indo aqui para a cabeça, tronco tracosifálico, artéria, acarótica, todas muito com uma pressão muito elevada. E isso, consequentemente, levando a um aumento de pressão no ventrículo esquerdo também, né? Por quê? Com o intuito da gente tentar vencer essa obstrução aí, esse gradiente que está obstruindo a passagem de sangue. E, junto com isso, um hipofluxo distal, a coarctação. Então, a gente tem um hipofluxo hipofluxo para esses órgãos abdominais, rim, intestino. Então, geralmente, é uma criança que pode evoluir muito facilmente com uma nec, né? Com uma necrose intestinal, que pode ter um hipofluxo aí renal com diminuição da urina. Então, é uma cardiopatia muito, muito difícil de diagnosticar e que depende muito do olhar do pediatra no período ali da maternidade. Por quê? Esse bebê que vai abrir a sintomatologia no período neonatal, no recém-nascido, ele vai ser o que a gente chama de coarctação crítica. É aquele paciente que vai evoluir com sinais de insuficiência cardíaca precocemente, nas primeiras 24, 48 horas. A gente vai observar sinais de baixo débito, vai observar cianose nos membros inferiores e uma diferença de amplitude nos pulsos. Então, a importância de todo exame que a gente vai lá fazer no bebezinho a gente palpar os pulsos femorais, palpar os pulsos radiais, porque a gente vai ver uma alteração. É aquele pezinho gelado que não melhora, né? Que a gente aquece, aquece, aquece e não melhora. E a gente pode até encontrar um ritmo de galope, né? Com a presença da B3. E esse é o principal. Esse daí é o bebezinho que vai ter um teste do coraçãozinho alterado, né? Esse paciente, se ele receber alta, muito provavelmente, o que que vai acontecer? Com as 48 horas, esse canal arterial, ele vai fechar e a gente não vai ter fluxo pra artéria, pra aorta abdominal e a aorta torácica. E esse bebê, ele vai evoluir muito provavelmente, até com um grande risco de morrer. Então, essa é a importância. A gente tem que correr com esse diagnóstico, geralmente, até as primeiras 48 horas, 72 horas, onde a gente ainda tem esse canal aberto. Onde a gente consiga, dentro da UTI neonatal, fazer um tratamento adequado pra ele. Agora não, Ju, esse paciente nasceu bem, não aconteceu nada, ninguém teve diagnóstico. Esse paciente meu, nossa, na época dele, ele já é adolescente e nem tinha teste do coraçãozinho, né? E aí, na verdade, eu vou examinar ele. A gente sabe que é a indicação de aferir PA, né? De pressão arterial no consultório pediátrico. Hoje em dia, é a partir dos 3 anos. E aí, eu começo a ver um paciente escolar ali de 6 anos, às vezes, eu só aferi mais tarde, com uma PA aumentada pra idade e pra estatura. Então, geralmente, esses pacientes, eles são assintomáticos. Eles vão apresentar diferença da amplitude de pulso e a principal hipótese pra gente pensar nele é uma pressão arterial sistêmica secundária. né? Então, é um paciente que não é obeso, a gente não pensa em hipertensão arterial sistêmica primária, porque hoje em dia, infelizmente, a gente tem bastante. Então, a gente passa pras investigações e aí a gente vai encontrar essa alteração. E, geralmente, o diagnóstico é feito clinicamente, como? É aquela diferença da PA do membro superior e do membro inferior maior do que 20 milímetros de mercúrio. Então, em crianças escolares, então a PA ela é sempre recomendada acima de 3 anos e a PA no membro superior e inferior, principalmente no período escolar depois dos 6 anos, né? E são parênteses porque geralmente também cai em prova aí é que a coarquitação de aorta é a cardiopatia mais comum aos pacientes com síndrome de Turner. Então, paciente com síndrome de Turner sempre tem que passar pela avaliação da cardiologia pra gente investigar e pensar a hipótese de uma coarquitação de aorta. Terminando aí um pouquinho, espero que eu não esteja falando muito rápido, espero que vocês estejam entendendo, acho que é muita informação, espero que, falei com a Júlia, que a gente consiga ainda ter outros encontros pra gente ter vários bate-papos sobre isso, que é um tema às vezes muito denso, uma aula meio chata, então tô tentando ser o mais... a gente tentar discutir aqui, conversar, entendendo a fisiologia, porque aí fica um pouquinho mais fácil, né? E aí agora a gente vai falar sobre as cardiopatias cianóticas, né? Então a fisiopatologia é a presença de uma quantidade de sangue desoxigenado que chega ao ventrículo esquerdo e atinge a circulação sistêmica. Geralmente, ela vai estar associada a alguma obstrução do fluxo pulmonar, né? Então eu coloquei uma fotinho aqui que é até parecida daquela lá das cardiopatias cianóticas, que parece uma CIV, né? Aí você vai me falar, ué, Ju, mas aí você falou que uma CIV, o fluxo vai de alta pressão pra baixa pressão, então do ventrículo esquerdo pro ventrículo direito, então não era pra ter cianose, sim. Mas aí é isso, eu tenho uma obstrução na via de saída, se eu tenho uma estenose pulmonar, uma estenose infundibular, eu não tenho, eu tenho essa válvula lá aqui fechada, esse ventrículo, ele vai começar a trabalhar agora com uma pressão suprassistêmica, o que vai favorecer um chante inverso, da direita pra esquerda, fazendo com que esse sangue com pouco oxigênio atinja a circulação sistêmica e dê os sinais clínicos de cianose, né, que geralmente vai rodar aí em torno entre 75 e 85 que a gente fala, né. O principal sinal clínico, como a gente falou, geralmente é a cianose e o sopro. Então, só mostrando aí o esqueminha, o que que vai acabar desencadeando esse fluxo aí indo pra aorta. E a principal sinal clínico, a cianose. E aí, não tem como a gente falar de cardiopatia cianótica sem falar da tetralogia de falou, né. A tetralogia de falou, ela é caracterizada pelo conjunto de quatro defeitos cardíacos, né. Então, ela vai ser a presença de uma comunicação interventricular grande, uma ampla CIV, uma obstrução muscular da via de saída, que a gente chama de uma obstrução infundibular, né, desse ventrículo direito, fazendo com que esse ventrículo direito tenha maior dificuldade de jogar esse sangue pra circulação pulmonar. Isso vai desencadear uma hipertrofia ventricular direita, esse ventrículo tá trabalhando diante de uma alta pressão, associada a uma destroposição da aorta, que é um desvio da aorta pra cima do septo, geralmente cavalgando no máximo 50% desse septo, favorecendo mais ainda uma aorta grande, favorecendo ainda mais esse chante direita, esquerda, e esse sangue pouco oxigenado chegando aí nessa circulação sistêmica. A fisiopatologia, ela vai depender do grau da obstrução do fluxo da via de saída desse ventrículo. O que que isso quer dizer, Ju? Se eu tenho uma obstrução muito grave, muito grave, um gradiente super alto, esse ventrículo quase não consegue bombear aí pra esse pulmão. A gente vai ter maior chante da direita pra esquerda, menos, mais sangue desoxigenado, chegando na circulação sistêmica e atingindo a circulação sistêmica. Agora, se eu não tenho uma obstrução tão grave, ele tem obstrução, mas o gradiente não é tão grande, esse ventrículo consegue jogar uma parte de sangue aí pra esse pulmão. Aí a gente vai ter muitas vezes o que a gente chama de um pink falou. É um bebê que tem todas as características pra tetralogia de falou, mas geralmente essa obstrução muscular ela não é tão grande, o que faz com que a gente consiga jogar sangue pra esse pulmão, que lembra que é uma circulação de baixa pressão, então a gente consegue oxigenar e o chante geralmente não é tão intenso, né, da direita pra esquerda. Então essa criança às vezes ela não é cianótica. é um paciente rosa, pacientes que satura bem, mas geralmente no eco ela vai ter os sinais clínicos, né, os sinais ecocardiográficos pra gente diagnosticar essa tetralogia de falou. Eu não ia falar, mas eu acho que é impossível a gente falar de tetralogia de falou sem a gente falar de crise cianótica. Eu acho isso super importante porque eu acho que isso sim, cada vez mais a gente tá tendo mais cardiopatas sobrevivendo, nascendo, chegando às emergências pediátricas, sendo internados na UTI pediátricas e nós como pediatras gerais que vamos atender lá na emergência, que vamos atender, que vamos às vezes trabalhar como na terapia intensiva, a gente precisa saber manejar as principais complicações de cada cardiopatia. e a crise cianótica ela é básica, a gente como pediatra a gente precisa saber. Ela também é conhecida como crise hipoxêmica, que é caracterizada por uma piora significativa da cianose, que pode levar até o desmaio da criança, perda de consciência. Ela pode ocorrer ao acordar pela manhã, pode também ser desencajada por choro, esforço para evacuar, procedimentos dolorosos, isso aí é muito importante para a gente, que quem faz procedimento doloroso é a gente, e durante o exercício. Então, é aquele bebê que a gente, geralmente é aquele bebê que tem um gradiente alto e que a gente da cardiologia fala mãe, esse bebê não pode chorar, esse bebê não pode ter constipação, esse bebê pode mamar o quanto quiser, você tem que criar métodos para acalmar ele, esse bebê pode chupar chupeta, os pediatras que me perdoam, mas esse daí está liberado, porque esse, se ele entrar nessa crise cianótica, muitas vezes ele pode não sair dela e a mãe pode não chegar a tempo da emergência. A explicação mais aceita para o que acontece, por que essa crise cianótica acontece? É o aumento abrupto do infundíbulo, dessa pressão infundibular, dessa obstrução da via de saída do ventrículo direito, que vai reduzir de forma abrupta o fluxo pulmonar. Isso vai fazer com que a gente aumente o desvio, aumente o chante da direita para a esquerda e faça uma hipóxia arterial importante. Então, é aquele bebê que às vezes ela vai chegar saturando 50, 40. A hipóxia arterial para a gente, no nosso corpo, ele responde, ele resulta a uma vasodilatação periférica. Por que, Ju? O corpo está entendendo. Ih, peraí, está chegando pouco oxigênio aqui para a gente, gente. Dilata tudo porque a gente precisa mandar mais sangue. E quando a gente faz essa vasodilatação, a gente diminui ainda mais a resistência vascular sistêmica. A gente aumenta mais ainda o chante da direita para a esquerda. Aquela obstrução que está super fechadinha e a circulação sistêmica que está totalmente dilatada. Então, esse chante ele vai perpetuar, vai aumentar. E essa criança ela vai saturar. Esse final de semana e passado a gente pegou uma crise cianótica que a criança chegou a saturar 32 e foi com bastante emoção. Depois de uma hora a gente quase teve que sedar e entubar o paciente mas a gente conseguiu tirar ele da crise. E aí, o que que a gente vai orientar a mãe e nós como médicos o que que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tratamento. Letir os joelhos do lactente sobre o tórax. O que que a gente vai fazer com isso? A gente não vai comprimir o tórax? O que que eu tô fazendo? Eu tô aumentando a resistência vascular sistêmica. Eu tô fazendo com que esses vasos sistêmicos eles se fechem e façam com que esse chante da direita para a esquerda diminua. Fazendo com que esse ventrículo direito tente vencer essa obstrução em fundibular que tá acontecendo. Estabelecer um ambiente calmo, tentar fazer manobras que eu acalmo em um bebê. Então, colocar uma música, deixar a mãe perto. Então, nesse momento, é nunca tira a mãe daqui e vão... Não. A mãe perto, a mãe acalentando, conversando com ele para tentar acalmar ele. A gente pode administrar suplementos de oxigênio. É a primeira coisa. Esse bebê, ele precisa de oferta de oxigênio porque oxigênio é vasodilatador pulmonar, então a gente diminui essa pressão pulmonar. A gente pode administrar também um volume nesse paciente. 20 ml por quilo de cristalóide. Com qual intuito? Aumento da pré-carga, então mais sangue tá chegando da circulação sistêmica e isso a gente tenta vencer com mais força essa obstrução do ventrículo direito, tentando jogar sangue para esse pulmão para receber oxigênio. E se essa crise, ela persistir, a gente pode fazer morfina, que pode ser venosa ou intramuscular quando a criança está sem acesso e pegar um acesso e fazer um beta-bloqueador venoso, que é o esmolol. O esmolol, ele tem a função do quê? Por que beta-bloqueador, Ju? A função da gente diminuir a frequência cardíaca, fazendo com que a gente aumente a pré-carga, aumente a pós-carga, aumente a força de contração. Então, a gente tente vencer essa obstrução infundibular, tá? Pra gente, gente, como médico, eu como cardiologista, paciente com falou, pink falou, ou entre as variações, né, do falou, sempre, vou fazer um procedimento doloroso, eu ontem eu vi que vocês tiveram uma aula sobre analgesia, né, no lactante, esse daí, a gente vai ser bem agressivo. Ju, não tem jeito, eu vou ter que pegar acesso, eu vou ter que colher sangue, porque ele vai internar pra operar, então eu preciso fazer o procedimento, ou ele tá grave, eu preciso fazer as coisas. Eu vou oferecer oxigênio, vou fazer a dose da morfina, vou deixar ele bem calminho, geralmente bem relaxado, isso faz com que a gente faça um relaxamento infundibular, e a gente diminua o risco dele fazer uma crise. então toda criança que a gente vai fazer um procedimento doloroso que tenha falou, a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar preparado, se caso ele entre na crise cianótica, pra gente conseguir reverter. E, pra gente fechar, também não tem como a gente falar de cardiopatia cianótica sem falar da transposição de grandes vasos. É uma cardiopatia muito comentada em prova, eu acho que é muito importante a gente pensar, graças a Deus, com o avanço do ecocardiograma fetal, a gente cada vez tem mais diagnóstico fazendo com que essas crianças elas tenham um parto programado, organizado, com a equipe programada pra receber esse paciente, porque esse paciente ele precisa de alguns tratamentos imediatos que vão favorecer muito a sobrevida dele. Então, o que que caracteriza a transposição dos grandes vasos? É uma circulação em paralelo, ela vai acontecer quando a gente tem uma transposição, uma inversão arterial. Então, a gente vê aqui na imagem a veia cava superior, a veia cava inferior conectada no átrio direito, que comunica com o ventrículo direito e se comunica com a aorta. Então, é uma circulação sistêmica funcionando toda em paralelo, enquanto as veias pulmonares com sangue bem oxigenado chegam na artéria pulmonar esquerda, ventrículo, no ventrículo esquerdo e atingem a aorta. Então, fazendo com que esse sangue oxigenado ele esteja circulando aqui, ó, em círculo. Ju, como é que esse bebê nasce bem? Lembra que a gente tem aqueles chantes que vão comunicar? Tanto o ventrículo direito como o ventrículo esquerdo eles estão trabalhando para uma mesma circulação que é a sistêmica? Então, esse paciente num período neonatal ele não vai ter sintomas, ele vai nascer lindo, ele vai nascer gordinho no tempo certo super bem, né? E aí, a sintomatologia ela vai aparecer quando a gente teria que criar uma circulação em cadeia e a gente mantém essa circulação em paralelo. Aí, a gente vai resultar numa circulação pulmonar e sistêmica em paralelo independentes, o sangue oxigenado ele não consegue alcançar o corpo, a circulação sistêmica para nutrir os órgãos tão importantes, cabeça, abdômen, rim, e aí, a cianose geralmente ela é muito grave, pode acontecer em poucas horas após o nascimento, seguida rapidamente pela deficiência de oxigênio nos tecidos. Então, a gente está observando uma baixa perfusão tecidual desses órgãos abdominais. Esse paciente geralmente é aquele paciente que a gente tem que fazer uma terapia imediata, aquele paciente que vai para a UTI NEL, que a gente vai começar o proxin, o que é o proxin? É uma próstata glandina E2, que favorece a persistência do canal arterial, então vai fazer com que a gente ainda tenha uma comunicação de sangue bem oxigenado, seguindo para a horta e para a nutria e esses órgãos abdominais, deixando uma saturação pelo menos compreensiva, e a gente ter tempo de conseguir fazer o procedimento do rásking. O que é rásking? Rásking é um procedimento de urgência quando a gente tem esses pacientes com transposição que não tem nenhum tipo de comunicação que favorece a cichante, essa mistura de sangue, ela é uma atriotomia por balão. A gente faz um cateterismo, entra com o cateter pela veia femoral da criança, chega lá no atro direito, ultrapassa o forame oval, enche o balão e puxa. Então, a gente rasga esse septo, a gente cria uma CIA para favorecer a troca de sangue oxigenado para o não oxigenado, fazendo com que esse sangue consiga chegar à circulação sistêmica. Agora, aqueles pacientes que possuem algum chante intracardíaco, aquele paciente que tem uma transposição de grandes vasos, mas tem uma CIA moderada grave, tem uma CIA grande, principalmente, graças a Deus, muito das transposições de grandes vasos têm uma CIA e vem, então isso é muito bom, isso favorece uma troca ou um canal arterial, eles podem ter uma cianose menos grave. Geralmente, os sinais de insuficiência cardíaca, eles vão aparecer um pouquinho mais para frente, geralmente, nas primeiras semanas de vídeo. Agora, o que é importante? Esse paciente também tem que ser rastreado e pego no teste do coraçãozinho. Esse paciente não pode passar sem o teste do coraçãozinho ou o teste do coraçãozinho normal. E aí, gente, eu apresentei para vocês, eu acho que seis cardiopatias, cinco cardiopatias, acho que foram seis, temos muito mais, para a gente entender, o meu intuito aqui para vocês é quando eu falar tem uma transposição de grandes vasos, mas ele satura bem? O que vocês pensem? Hum, não. Então, ele tem alguma comunicação ali dentro, ele tem uma CIA, tem uma CIV, tem um canal amplo. Poxa, esse falou satura bem, né? É, não, então, ele tem, ele não tem um estenose com monatão grave. Ou, esse paciente tem só uma CIV, mas ele te satura, ele satura 85? Não, alguma coisa tem, não é esperado. Então, essa, essa montagem da fisiopatologia, da anatomia, é difícil a gente ter rápido, mas eu acho que é um treino, é a gente desenhar, entender o que é alta, baixa pressão, aonde tem oxigênio, aonde não tem oxigênio, aí fica fácil, a gente entender. E aí, eu quis muito trazer esse tópico para vocês, porque eu fui staff de vocês no alojamento conjunto, algumas vezes, poucas vezes, geralmente eu ficava na enfermaria do Alcides Carneiro, né, mas às vezes eu fico lá embaixo na maternidade com vocês, e muitas vezes eu perguntava, gente, tem um milhão de testes do coraçãozinho, né, um teste chato, demora, e aí eu perguntava, você sabe para que você está fazendo esse teste? Você sabe para que que serve? Se você pegar um alterado, o que que significa? E eu acho que pouquíssimos internos, quando chegaram, sabiam o que que estavam fazendo. Gente, totalmente normal, eu acho que é totalmente compreensível, mas eu acho que a partir do momento que a gente entende o que que é esperado e o que que a gente está investigando, a gente dá mais valor, a gente entende o que que é esperado, o que que não, será que tem alguma outra coisa diferente, a gente não brinca, porque o teste de triagem, ele tem uma alta sensibilidade, em todas, então a gente tem que entender o que a gente está fazendo, e para que que a gente está fazendo. Esse teste, ele foi incorporado em junho de 2014, então eu lembro bem, era o meu quinto ano da faculdade, eu tinha acabado de entrar no internato, do nada virou uma regra, a gente tinha que fazer teste do coraçãozinho, a gente não sabia o que era, caiu em todas as provas de residência, e era uma confusão, eu não entendia muito bem, e por que que a gente realiza? Simplesmente pela minha apresentação da incidência, a cardiopatia, ela é a má formação congênita mais comum nos recém-nascidos, e eles atingem, geralmente, 1% deles, então 1 a cada 100 nascidos vivos vão ter algum tipo de cardiopatia, isso é muita criança, e ele é responsável, essas crianças, elas são responsáveis em até 10% dos óbitos infantis, gerando o alto custo médico devido às altas internações, às longas internações, então isso é muito importante, a gente pensar, a gente que trabalha no SUS, isso tudo, a gente pensar de uma forma consciente para essas crianças, aumentando a sobrevida, aumentando a possibilidade deles sobreviverem. Mas, Ju, toda cardiopatia eu pego? Eu pego uma CLA, eu pego uma CIV? Não. Quais são as cardiopatias, quais são as doenças que a gente vai diagnosticar? O principal objetivo é diagnosticar as cardiopatias congênicas críticas, né, então elas vão ser divididas, principalmente, eu gosto de falar que são as cardiopatias dependentes de canal. Então, elas vão ser divididas em três principais grupos, aquele fluxo pulmonar dependente de canal pulmonar, então, é aquela atresia pulmonar, é o valor extremo que se não, se a gente não tiver esse canal, não vai ter chante, não vai ter sangue chegando nesse pulmão para ser oxigenado, o fluxo sistêmico dependente do canal arterial, então a gente falou da coarctação de aórtica crítica, a gente pode falar da interrupção do arco aórtico, a gente pode falar da hipoplasia de cavidade esquerda, e a circulação em paralelo, que é principalmente a transposição de grandes vasos e as suas derivações. E aí foi super legal, gente, porque fazendo essa aula para vocês, eu fui estudar, óbvio, fiz essa aula especialmente para vocês, e descobri que teve uma atualização pela SBP da triagem neonatal em 2022, entrando em vigor agora esse ano, então a gente tem uma mudança desse protocolo, olha, cheio para cair na prova de residência, gente, então vamos entender o que mudou, o que mudou e o que não mudou, então o taxe do coraçãozinho ele corre, o que a gente vai fazer? A gente vai aferir a oximetria de pulso na mão direita, o que isso quer dizer? Pré-ductal e nos membros inferiores, pós-ductal, geralmente entre as primeiras 24 e 48 horas, eu sempre falo, gente, o melhor, o mais tarde possível, quase que pré-alta, no dia da alta, por quê? É uma justificativa cardiológica, eu sei que para a rotina é muito ruim, mas é a maior chance da gente pegar um canal fechando ou um canal obstruindo, fechando fisiologicamente, então com maior chance da gente pegar uma alteração fidedigna mesmo, tá? E agora o que mudou é que a gente recomenda em todos os recém-nascidos acima de 35 semanas assintomáticos, isso óbvio, gente, porque os bebês abaixo de 35 semanas ou sintomáticos vão estar dentro de uma UTI não natal, sendo monitorizados continuamente, então esses pacientes são os bebês que estão no alojamento conjunto e aí a gente vai ter três grupos o primeiro grupo é aquele que eu vejo a saturação pré-ductal e pós-ductal e as duas estão dando maior ou igual a 95 com uma diferença menor ou igual a 3 então eu tenho uma saturação pré-ductal de 99 e uma pós-ductal de 97 esse teste tá ok teste negativo segmento neonatal de rotina esse bebê vai receber alta a gente vai anotar lá na caderneta de vacinação lá dele e vamos dar alta para acompanhamento pediátrico aí foi criado esses dois subgrupos tem aquele bebê que a gente faz a oximetria e que tem uma saturação menor do que 95 entre 90 e 94 ou uma diferença maior do que 4% tem uma saturação na minha mãozinha em 99 e no meu pé eu só pego 93 pego 95 tem diferença de maior do que 3 né então a gente vai o Ministério da Saúde ela orienta repetir esse teste em uma hora aquece esse membro repete de novo a gente repetiu o teste deu a mesma coisa a gente repete de novo em uma hora antigamente a gente só fazia uma repetição agora a gente faz duas repetições com intervalo de uma hora Ju continua a gente tem uma saturação menor do que 95 ou com uma diferença maior do que 4 o que que isso quer dizer também essa diferença maior do que 4 é esse canal arterial aí ó mandando sangue lá após do que tal com pouco oxigênio e aí esse teste a gente vai considerar depois dessas duas repetições né na verdade são três testes a gente vai falar que esse teste é positivo a gente vai pedir uma avaliação neonatal fazer um acompanhamento não vamos dar alta para esse bebê vamos pedir uma avaliação cardiológica complementar com exame clínico e ecocardiograma para a gente entender o diagnóstico desse bebê e aí o outro grupo que foi criado é aquela criança com a saturação menor ou igual a 89 esse bebê imediatamente ele tem um teste positivo ele tem indicação de internação imediata não tem neonatal para estabilização avaliação cardiológica e fazer o eco para a gente descobrir esse diagnóstico tá então eu gostei muito achei que está bem fácil esse cronogramazinho aí ficou bem simples acho que essa forma de repetir duas vezes diminui o risco da gente mandar mais crianças para o cardiologista sem necessidade então a gente aumenta mais ainda a sensibilidade diminuindo mais ainda os falsos positivos né e queria agradecer muito pela pelo convite por ter apresentado um pouquinho para vocês deixa eu abrir aqui agora abri aqui para vocês aí embaixo tem parar a apresentação deixa eu só ver deixa eu ver deixa eu parar a apresentação parei olha que aula incrível super eu espero que assim é um tema eu sei que geralmente nós pediatras eu né eu escolhi ser pediatra antes o meu sonho era ser pediatra e geralmente quando a gente fala em cardiologia para pediatra todo mundo fica assim ai não eu não gosto é muito difícil eu não gosto mas eu acho que a gente tem que perder esse medo é importante e ter esse raciocínio eu tentei deixar o mais leve o mais tranquilo já são nove horas da noite tá todo mundo cansado pós sacudade eu imagino então assim é trazer mais essa realidade para o nosso convívio para o nosso contato para a gente não ter medo não tem jeito nós vamos a gente que vai estar ali na emergência a gente que vai estar de plantão e a gente que vai resolver a vida das crianças não adianta a gente querer que o cardiologista saia da casa dele e vai estabilizar a criança porque ele não vai gente eu vou falar para vocês a realidade chega no dia seguinte lindo com aparelhinho de eco para resolver geralmente a gente está sempre presente vai tirando dúvida mas quem vai viver quem vai estabilizar essa criança é quem está ali no plantão vivendo o neonatologista é quem está passando visita na maternidade é quem está na emergência então é muito importante com toda certeza Ju você tirou a sua obra sem a boca eu acho que a gente quis trazer assim para para o simpósio justamente isso a gente tem que estar preparado para antes de tudo antes de chamar o especialista a gente tem que saber por que a gente está chamando né eu acho que essa é a lição da aula está todo mundo elogiando muito o seu esquema eu tirei print que bom gente estou elogiando aqui no chat que ela foi maravilhosa Ju super didática o esquema foi super elogiado temos algumas perguntas muitos corações primeiro a pergunta da Carolina Rabel sobre a crise cianótica em falou a pergunta dela foi eu não posso fazer vasopressor de jeito nenhum então porque seria heterogênico então vamos lá o vasopressor ele não entra nessa questão claro na crise cianótica se você em algum momento tirou essa criança da crise precisei entubar esse paciente precisei sedar com ele sedado a gente já tem diminuição da resistência vascular pulmonar então a gente perfunde e aí em algum momento ele tem ele choca na forma sistêmica eu preciso entrar com vasopressor eu posso precisar entrar agora o que está errado é começar um vasopressor com o intuito de aumentar a pressão sistêmica para eu jogar mais sangue para esse pulmão não não é isso que funciona a gente vai tentar diminuir essa obstrução e fazendo as manobras que a gente faz o último estágio geralmente desse paciente é a gente entrar com o esmolol que é a fisiopatologia do beta bloqueador geralmente esse paciente ele faz beta bloqueador com a função da gente aumentar a pré-carga e a pós-carga da força de contração desse ventrículo para ejetar para esse pulmão e entrar com o esmolol que é o beta bloqueador bem potente venoso oxigênio entubar e sedar porque geralmente quando a gente ceda esse paciente essa estenose infundibular essa obstrução infundibular ela relaxa porque a gente tira ele do ciclo vicioso o que é o ciclo vicioso? ele chora se irrita aumenta a obstrução mais sangue está indo para a circulação sistêmica com pouco oxigênio mais vasodilatação então na verdade a gente tem que tirar ele desse ciclo vicioso essa semana que eu até brinquei com vocês que a gente teve uma crise de falou que a gente demorou uma hora para sair a gente estava dentro de uma UTI cardiológica era um pré-operatório isso tudo ele demorou uma hora saturando 40 e foi muito quase que a gente não entubou ele aí eu preciso fazer vasopressor? não preciso tirar ele desse ciclo vicioso ciclo vicioso o intuito é relaxamento infundibular acalmar o paciente e aumentar a pós-carga a força de contração e aí a gente aumenta a pressão sistêmica fazendo a dorsoflexão do tronco que é o que a gente faz quando a gente quer avaliar um sopro sistólico sistêmico que a gente faz o hand grip a gente aumenta a resistência vascular sistêmica então é principalmente isso então está errado? não só não faz parte do tratamento da crise cianótica se você precisar chegar a esse estágio geralmente é um paciente que está entubado em infusão contínua de esmolol e geralmente você vai fazer um vasopressor que vai fazer taquicardia que não vai ajudar que é a função do esmolol assim tudo depende não é uma matemática agora a matemática principal é aquele esqueminha que eu falei passou disso gente entuba seda e ele vai sair da crise perfeito é a guiúlia eu só não vou saber falar o sobrenome dela me perdoe por que cia e civ não sopram mas pca sopra vamos lá civ sopra é isso vamos lá cia não sopra porque a gente está com duas câmeras de baixa pressão atrio e atrio atrio tem baixa pressão elas estão lidando com circulação ligadas à veia então elas não têm uma pressão diferente então a cia não sopra já a civ é uma comunicação interventricular é uma comunicação com duas cavidades com duas câmeras de alta pressão então geralmente ela desencadeia uma diferença muito grande de pressão porque uma está ligada a pulmão de baixa pressão então essa diferença de pressão faz um turbilhonamento passando fazendo esse chante da esquerda para a direita desencadeando o que a gente chama de sopro Lu se eu tenho uma civ que não sopra não ouvi sopro mas é uma civ essa civ é enorme gente ela é muito grande então ela não gera um turbilhonamento de sangue geralmente esses ventrículos vão ter uma pressão semelhante né tanto que a gente fala que o falou que tem uma civ bem grande ela não sopra pela civ ela sopra pela estenose infudibular é ela que gera gradiente de turbilhonamento do sangue então a civ sopra e geralmente é um sopro sistólico em borda estenal esquerda baixa o canal também sopra porque é geralmente um pequeno um pequeno diâmetro que tem uma diferença de pressão aorta e a artéria pulmonar diferença de pressão igual ventrículo esquerdo e ventrículo direito então a gente vai fazer com que esse sangue que venha da horta passe com alta velocidade e pressão por esse canal arterial né e aí a gente faz o que é aquele sopro que geralmente a gente fala no iniciozinho quando a gente tem uma pressão pulmonar um pouco alta que a gente chama de sopro em maquinaria ou um sopro contínuo que ele é sopro cisto-diastólico ele então ele vem na sístole quando o sangue vai pra horta e depois ele vem pra diástole sístole e diástole então ele é um sopro contínuo não Ju eu tô ouvindo aqui no canal mas ele é só sistólico então provavelmente essa artéria pulmonar tá de baixa pressão e ele só tá fazendo sopro pra baixo só pra artéria então geralmente a gente ouve um sopro contínuo nos bebezinhos lá antes de um mês se for um canal grande geralmente ele sopra contínuo mas geralmente com a criança crescendo geralmente a gente só ouve o sopro sistólico em borda subclavicular esquerda ela não é borda external ela é subclavicular esquerda ela é típica mesmo do canal arterial muito bom e aí falando ainda sobre o C&A vem a minha pergunta antes de prova com a educação eu queria saber já que o C&A não sopra né a grande lição desse simpósio que isso aprendeu tem algum outro exame semiológico alguma escuta que a gente contraria no exame físico para dizer isso pode corresponder a uma C&A então na verdade a C&A moderada e grande né que vai trazer a sintomatologia o principal é na verdade ele vai ter é isso ele vai gerar um aumento do fluxo para as câmeras direita então ela vai gerar um sopro só que não é pela C&A é isso que é importante não é pela comunicação ela vai gerar pelo hiperfluxo então a gente está fazendo esse átrio direito grande esse ventrículo direito grande então a gente vai estar trabalhando com uma alta pressão com alto fluxo pressão não um alto fluxo nessas câmeras direitas então geralmente ela faz o que é um sopro sistólico ejetivo pulmonar como se tivesse uma estenose pulmonar ou principalmente o mais clássico é como se fosse um sopro de insuficiência tricúspide é um sopro diastólico é um sopro aspirativo mesmo por causa que a pressão o volume dessas câmeras direitas estão muito altas então uma parte vai para frente e uma parte sobe então geralmente é o principal agora essa C&A grande que você me falou semiologicamente o principal é aquele bebê que não ganha peso é aquele bebê que não segue na curva direitinho é aquele bebê que tem um fígado rebaixado então assim sinais para você me falar Ju eu estou pensando em um cardiopata tá primeira coisa que eu vou perguntar tem sopro? não Ju não tem sopro ou Ju tem sopro eu vou falar tá bom tem cianose? não não tem cianose eu vou falar ele é taquipneico ele né está com uma respiração rápida ele tem esforço respiratório ele tem tirase subcostal ou intercostal tem hiperfluxo pulmonar então ele tem fígado rebaixado tem sinais de insuficiência cardíaca direita a gente vai pensar C&A C&V canal então é o principal entendi mais uma última pergunta claro do ai meu Deus me perdi é aqui aqui do Ivão Pedro na disposição de grandes vasos é indicado o uso de próstaglandina para manter o canal arterial aberto? sim 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 todas as vezes gente mesmo que esse paciente ele tenha uma uma C&A grande ou uma C&V geralmente essas comunicações elas não conseguem manter uma troca adequada né de sangue fazendo com que aquele sangue com muito oxigênio chegue a horta então sim quase sempre esses pacientes vão ter indicação de iniciar o proxin acho que não tem nenhuma situação que a gente não vai fazer o proxin a gente pode não fazer o raskin que é o procedimento de urgência o raskin ele está indicado quando a gente não tem algum tipo de comunicação geralmente ele é indicado em fazer nas primeiras 24 horas então geralmente é aquele paciente que nasce a gente faz o diagnóstico tem que ir correndo para um serviço que tenha cateterismo mas o proxin ele tem que ser iniciado precocemente na hipótese do do neonatologista mesmo que a gente não tenha eco a gente começa o proxin espera o cardiologista e mantém até o procedimento cirúrgico onde a gente vai fazer a cirurgia de jateni que né a cirurgia mais famosa criada por um brasileiro super chique né super bonito a gente ter um um cirurgião cardíaco que fez essa cirurgia que aí a gente vai fazer a inversão arterial então até o momento da cirurgia esse paciente ele vai ser totalmente dependente desse canal aberto e desse proxin e a gente sempre mantendo um controle de saturação pré-ductal e pós-ductal não tendo uma diferença a gente não pode deixar que essa diferença ela seja muito grande sempre mantendo uma saturação entre 85 e 95 entre os dois acho que é o mais importante muito bom Ju muito obrigado acho que todas as perguntas foram respondidas se mais alguém tiver alguma pergunta posteriormente pode enviar pra gente que a gente caminha pra Ju ela é super feliz ela é super didática que bom gente olha eu fiquei muito feliz de fazer essa aula tô muito orgulhosa da diretoria de verdade parabéns achei super chique esses sorteios já queria fazer parte da liga hoje em dia porque na minha época não tinha nada disso achei que foi uma atitude super legal de vocês trazerem outras pessoas pra vocês terem uma diferente avaliação uma diferente conversa do que vocês têm lá dentro do Alcides que é um ótimo hospital vocês vão estar sendo ótimos pediatras lá mas eu acho que quanto mais a gente vê pessoas diferentes conversando de diferentes formas isso tudo isso acrescenta a gente como formação então assim até a minha escolha quando eu lembro que eu decidi fazer residência fora de Petrópolis mesmo eu sendo de Petrópolis isso tudo foi isso conhecer novas pessoas novas condutas novas doenças então isso que a liga tá proporcionando eu achei assim super demais queria ter eu feito quando eu era da liga isso que vocês fizeram achei parabéns me coloquei à disposição quando vocês quiserem conversar feche do coraçãozinho vamos falar de hipertensão vamos falar de outras doenças eu tô à disposição preciso só de um tempo porque eu não tenho aula pronta mas eu faço com todo carinho tá e parabéns mesmo tô muito feliz e honrada de ter participado hoje ai que bom Ju nós também tem muitos elogios pra você então muito obrigada de verdade obrigada gente pra vocês continuarem o sorteio de vocês muito obrigada desculpa o horário por favor faz gente por todos isso acontece acontece a gente sabe vida de médico é assim ai a gente vai fazendo isso mas que bom eu espero que não tenha sido tão desgastante tão cansativo pra vocês que vocês tenham absorvido um pouquinho se as meninas quiserem eu vou disponibilizar a aula também não tenho problema nenhum que eu acho que fica bom pra vocês darem uma lida tem algumas bibliografias ali bem legais de artigos que foram lançados agora então eu mando pra Ju e ai a gente pra ajudar vocês a estudar tá bom boa prova tomara que todo mundo passe dê muito valor pra Liga e boa sorte gente obrigada Ju beijo falando da prova da Liga queria agradecer a todos né por terem se inscrito tivemos um recorde de inscrição então por falar nisso a gente vai a gente teve que disponibilizar de duas salas acho que três salas na verdade pra comportar todo mundo mas ai vão pra sala que a gente divulgou e a gente vai redistribuindo vocês tá queria dar alguns avisos também lembrar que aqui embaixo no chat do Youtube a gente já colocou a presença o formas da presença né pra vocês já está aberto dessa segunda palestra pra conseguir o certificado precisa de pelo menos 35% das presenças claro que a gente sempre escuta todos vocês a nossa DM está sempre aberta eu respondo mais rápido que eu posso fora isso também queria fazer um agradecimento especial a doutora Eneida Veiga ela era uma das nossas palestrantes pra vocês só que infelizmente ela não pôde estar presente mas ela mandou os melhores carinhos e ela sempre esteve com a gente sempre esteve super à disposição então eu queria mandar meu agradecimento especial a ela por toda ajuda e suporte à liga e agora nós queremos dar um recado muito importante sobre a prova segunda-feira sete horas quero todo mundo lá quero conhecer os novos ligantes passar a frente assim né a diretoria e agora nós temos um recado super importante pra vocês que a Ana vai abrir agora pra começarmos os sorteios Vou começar aqui gente pra terminar rapidinho tá então faltaram dois da coach uniforme gente só lembrando que esse desconto vai ser válido por 30 dias tá então então aqui nós ah eu tenho que calma aí que eu tenho que compartilhar a tela tutu oi tu ah é verdade pode falar perfeito gente acho que se você puder dar zoom por favor Ana gente agradece não sei se tá todo mundo conseguindo ver direitinho pode dar mais um pouquinho e a gente vai descendo combinado pode aumentar mais um pouco então gente é vários professores da enfermaria do hospital cites carneiro e nós que estamos trabalhando também né na enfermaria do hospital cites carneiro nós nos deparamos com uma criança que tem um defeito genético e esse defeito genético dela acaba que ocasiona diversas convulsões essas crises convulsivas crises epiléticas elas são irreversíveis e elas são contínuas ele vai continuar tendo essas crises para o resto da vida dele isso é muito triste a mãe ela tem suporte do hospital ela tem suporte obviamente da prefeitura mas para que ele consiga ser ter alta do hospital ele precisa de um alimento especial assim como nós temos diversos tipos de leite nós temos o NAM nós temos é nestogênio e assim vários outros o D ele tem que ter uma fórmula especial pela condição especial especial que ele se encontra e esse leite é muito caro então é os professores os estáfes do hospital pediram para a gente divulgar e a mãe dele pediu encarecidamente para a gente divulgar já que nosso simpósito tem uma alta é um alto visualização né que pediram para a gente divulgar encarecidamente sobre doações que podem ocorrer que você do valor que vocês quiserem puderem se quem quiser se disponibilizar para ajudar essa mãe a comprar essas letras de leite para essa criança que nós todos estamos vendo na enfermaria vai ser de grande utilidade para quem quiser mais informações só pedir lá no DM da Liga a gente pode colocar aqui no chat também a gente não se responsabiliza pelo dinheiro doado é diretamente uma doação direta para a mãe a gente está fazendo uma propaganda porque a gente conhece a criança conhece a mãe eles são ótimos são pessoas extremamente humildes e que infelizmente ele nasceu com esse defeito genético e agora a gente está se mobilizando para poder proporcionar melhor qualidade de vida para ele então é isso recado dado queria agradecer desde já para quem puder fazer essa doação tá bom mais informações o que vocês quiserem me perguntar eu estou sempre à exposição no direct tá um beijo e agora os sorteios com a Toane vamos lá gente vou compartilhar até ela aqui então gente só lembrando que nós temos duas questões a primeira é que todos os integrantes todos os inscritos no nosso simpósio ganharam três sessões grátis de depilação no espaço laser tá e também a outra notícia é que hoje todas as pessoas que estão participando do sorteio de hoje também ganharam desconto em qualquer pizza na pizzarela tá vai ser 10% de desconto válido para o mês de setembro a gente vai estar enviando essas duas questões por e-mail tá então acreditamos que talvez amanhã ou depois de amanhã a gente vai estar enviando esses dois descontos para vocês tá e aí seguindo vou sortear mais dois vouchers descontos de 10% na Coach Uniformes lembrando que vai ser válido por 30 dias tá então vamos lá 119 165 119 Carolina Oliveira de Santiago deve ser não não sei Carolina Oliveira de Santiago eu acho ela já respondeu galera que bom agora 165 Luísa Cristo Luísa Cristo Luísa vou acertando outro por enquanto casal não farei nada peraí gente não falou nada né vou sortear outro então não falou amiga pode vamos lá 48 Letícia Chaves Cias Quadros Letícia Chaves Cias Quadros vamos sortear outro né 114 114 Pablo Zanata Pérsia Fonseca Pablo Zanata Pérsia Fonseca Pabllo não ainda não respondeu ai respondeu parabéns Pablo agora a gente uma caixa com dois donuts do Império Donuts ai bem que podia ser hoje eu tinha sorteado antes vai ser esse número aqui 101 julie 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 rancancor corte gente que nome desprezo julie rancancor corte eu acho que é assim que falo tá desculpa se eu tô pronunciando errada parabéns julie conseguiu dois donuts e por último gente é um bolso de desconto de 20% em linha de óculos solares e 10% nos receituários do ateliê dos óculos de Itaipava esse aqui vai ficar válido a partir do dia 10 do nove gente lembrando que quem ganhou pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram tá a gente vai estar mandando os bolsures pra vocês com o nome de vocês direitinho pra vocês terem acesso a todas essas coisas que estão ganhando nos sorteios tá e número 18 o último ganhador Matheus Matheus Eduardo Souza Matheus Eduardo Souza parabéns parabéns Matheus então é isso gente foi esses nossos sorteios agradecemos aí imensamente a presença de todos no nosso simpósio sem vocês isso aqui não seria possível lembrando que quem ganhou entra em contato com a gente no Instagram a gente vai estar mandando bolsures pra vocês e com relação ao desconto tanto da pizzarela quanto as três sessões a gente vai estar mandando pro e-mail de vocês tá muito obrigada pela participação de todos obrigada tu queria agradecer mais uma vez pelo excelente simpósio já batimos 1300 visualizações hoje que é isso muita coisa né queria agradecer especialmente a toda a diretoria que tá aqui por trás eu sei que tiveram alguns erros hoje durante o simpósio queria pedir perdão né ao vivo assim não tem muito como controlar algumas coisas queria pedir desculpas lembrá-los que já vamos colocar o mais rápido possível a palestra do Nicanor foi impecável que todos vocês vão ter acesso não se preocupem eu vou garantir isso queria agradecer a toda a minha diretoria que sem eles nada de ser é possível a Tuane seu pai né que patrocinou também que tá com a gente aqui atrás a Júlia Santiago também que tá aqui com a gente a Manu Borsato que nossa meu braço direito arrumou todos esses sorteios incríveis pra você a Ana Clara que tá aqui fazendo a transmissão do YouTube tá na na mais difícil na função mais difícil então queria agradecer a todos vocês a Gabi é Bercê que fez todas as mídias do Instagram então muito trabalho queria agradecer a vocês por estarem fazendo esse simpósio também acontecer sem vocês nada disso seria possível é meu último ano na diretoria né já participei dois anos seguidos agora vou passar a bola vou formar gente então tô ansiosa pra conhecer os novos ligantes no dia 4 e vamos tentar divulgar o resultado mais rápido possível porque na mesma semana a gente já tem várias aulas legais então é isso um beijo eu vejo vocês dia 4 tchauzinho tchau 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 Obrigado.